Na TV Sud, você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais. Degustando o Vem Segue-me. Que firme alicerce. A Luz das Escrituras. Cosplay de Retornado. Plano Alternativo. Victor Neres. Sar Sarvente Sud. Sara Inef. Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir. São de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Degustando. Vem Segue-me comigo, Gustavo Baier. No vídeo dessa semana, nós vamos estudar as sessões 71 a 75 de Doutrina e Convênios. É bastante conteúdo, então por isso nós vamos perder tempo e vamos para o contexto. A sessão 71 de Doutrina e Convênios foi revelada por o profeta Joseph no dia 1º de dezembro de 1831. Ela foi revelada em Hiram, estado de Ohio. Nessa sessão 71, a gente vai ver que a tradução da Bíblia precisou ser interrompida. Porque Joseph e Sidney Rignan foram chamados para estar pregando o Evangelho e também para abrandar a hostilidade que tinha surgido contra a igreja. Há umas semanas atrás, mais precisamente na sessão 63 de Doutrina e Convênios, a gente viu sobre Ezra Booth. Ele era um membro da igreja, ele tinha sido chamado por Joseph para estar pregando o Evangelho no Missouri. E a gente viu que quando ele retornou, ele voltou falando muito mal da igreja. A gente vê que algumas das publicações e artigos que Ezra Booth publicou acabaram causando um alvoroço, uma perseguição contra a igreja. E em razão disso, Joseph e Sidney Rignan precisaram dedicar e dar uma atenção maior para estar pregando o Evangelho e para estar acalmando a situação, esclarecendo as mentiras que ele tinha contado. Já a sessão 72 foi revelada por profeta Joseph no dia 4 de dezembro desse mesmo ano, 1831, em Kirtland, Ohio. Nessa sessão, a gente tem um compilado de duas revelações que foram recebidas no mesmo dia. Nessa data, vários membros tinham se reunido junto com o profeta para saber quais eram seus deveres e para serem edificados. E nessa sessão, a gente vai ver que Newell Whitney foi chamado como um bispo da igreja. A gente vai ver também algumas designações sobre o chamado de bispo, então é uma sessão bastante importante. Já a sessão 73 foi revelada ao profeta em janeiro de 1832. A gente viu aí na sessão 71 que desde ali no início de dezembro, Joseph e Sidney Rignan se dedicaram para estar pregando o Evangelho. E isso acabou contribuindo para acabar com aquela hostilidade que estava acontecendo contra os membros da igreja e contra a igreja em si. Então a gente vai ver nessa sessão que o Senhor ordenou a Joseph que ele retornasse a tradução da Bíblia. Mas algo que me chamou bastante atenção é que o Senhor pontuou que mesmo com a tradução, que Joseph deveria continuar pregando o Evangelho quando fosse prático, ou seja, que ele pregasse ali nas regiões próximas. O que me chamou a atenção nessa sessão 73 é que mesmo quando a gente tem tarefas importantes, a gente pode aproveitar as oportunidades que surgem para estar compartilhando o Evangelho. Já na sessão 74, que é uma sessão que foi recebida pelo profeta, com uma explicação de 1 Coríntios 7, versículo 14. É uma sessão que trata sobre o batismo de crianças, e que trata também como as crianças são santas, são purificadas graças à expiação de Jesus Cristo. Por fim, a sessão 75 foi revelada para o profeta em uma conferência da igreja que aconteceu no dia 25 de janeiro de 1832. Essa sessão 75 trata bastante sobre obra missionária e sobre o chamado de vários irmãos para estar pregando o Evangelho. Essa sessão trata sobre diligência, sobre os cuidados que devemos ter para não sermos ociosos. Ela trata também sobre oração, e que a oração pode nos trazer a companhia do Espírito e revelação. Trata sobre as bênçãos do serviço missionário. É uma sessão maravilhosa e que tem muito conteúdo para que a gente possa aprender. Eu gosto de fazer esse contexto para ajudar com que cada um tenha uma melhor experiência no seu estudo pessoal. Então, espero que de alguma maneira possa ter te ajudado. O primeiro tópico que eu queria tratar com vocês encontra-se na sessão 71 de Doutrina e Convênios, que trata que o Senhor confundirá aqueles que buscam confundir a sua obra, que buscam deturpar a obra dele aqui na Terra. Quando eu estava estudando sobre essa sessão 71, me ajudou a ter bastante paz. Porque, por muitas vezes, quando eu vi alguma matéria falando mal da igreja, ou quando a gente vê alguma matéria, uma reportagem falando da igreja, e no final dá aquela cutucada, uma crítica, ou coloca alguns pontos que a gente sabe que não são verdadeiros, sempre quando eu via isso, eu ficava preocupado, pensando que isso poderia prejudicar a imagem da igreja, ou até mesmo atrapalhar o interesse de alguém que estava conhecendo o Evangelho. Mas o que a gente pode aprender nessa sessão 71, que a mensagem que foi deixada aqui foi uma mensagem de fé, e não de medo nessas ocasiões. Fazendo um paralelo com essa sessão 71, a gente viu aqui que esse irmão Ezra, ele estava buscando de todas as maneiras criticar, atrapalhar a obra do Senhor. E, infelizmente, a gente sabe que nos dias de hoje não são diferentes. Mas, nessa sessão, eu gostei bastante dos versículos 9 e 10, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Aqui nessa sessão 71, a gente vê que o Senhor não falou para Joseph ficar parado enquanto esse irmão estava falando mentiras, falando mal da igreja. O Senhor falou que ele deveria, sim, fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, fortalecer, fazer com que as pessoas entendessem a verdade e que essa hostilidade acabasse. Então, isso também é importante para nós. Da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas que falam mal, nós devemos nos posicionar falando bem, defendendo a verdade. E devemos fazer isso confiando que o Senhor vai estar do nosso lado, e que, no devido tempo dele, ele vai, sim, confundir aqueles que buscam atrapalhar a sua obra aqui na Terra. Eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Durante praticamente toda a minha vida estudantil, eu estudei numa escola que pertencia a uma outra denominação religiosa. Eu até gostava bastante de estudar nessa escola, porque tinha bons padrões, era uma escola boa, em geral. Uma escola que tinha aulas de religião, aula de ensino religioso, eu gostava bastante. Mas, em um determinado dia, nessas aulas de religião, teve um pastor novo que tinha se mudado recentemente lá para o colégio, e ele começou a contar a história dele, como é que tinha sido e tudo mais. E, nesse dia, ele começou a contar de uma ocasião que ele estava na casa de uma mulher, ele já estava estudando para ser pastor, ele começou a contar sobre que a família onde ele estava tinha recebido um livro. Nessa hora, eu já fiquei esperto. Ele falou, é um livro que vocês precisam tomar muito cuidado, é um livro que tem capa azul. E aí, eu fiquei mais esperto ainda. Falei, será que ele vai falar do livro de Mórmula? Aí ele falou, não, não vou falar do livro, não. Aí, depois, ele voltou atrás e falou, não, eu vou falar sim, porque vocês têm que tomar cuidado, porque esse livro é mentiroso. E eu estou falando do livro de Mórmula. Na hora que ele falou isso, eu dei um pulo na carteira, eu dei um tapa, assim, na mesa. Eu falei, opa! Aí, ele percebeu que tinha um membro da igreja lá. Acho que ele nunca imaginou que ia ter, né? Ele, não, desculpa, você é membro da igreja, não queria te ofender. Eu falei, não, agora eu quero saber o que você ia falar. Porque se eu não estivesse aqui, você ia falar para todas as pessoas que o livro era falso. Eu quero saber o que você ia falar. E, no final, foi muito bacana, até. A gente conversou, depois que a aula terminou, eu tive a oportunidade de conversar com ele, prestei meu testemunho. Mas, se eu tivesse ficado quieto, ele teria falado para muitas pessoas ali. E o que eu penso é que nós devemos estar preparados para defender a verdade. Se o inimigo utiliza as mídias sociais para estar influenciando as pessoas para fazer coisas erradas, que a gente possa ser o contrário, que a gente possa usar as mídias sociais, as nossas conversas, enfim, possa dar o nosso melhor para estar defendendo a verdade e ajudar a levar ela a outras pessoas. Um outro tópico que eu quero destacar com vocês se encontra na sessão 73, que trata sobre nós procurarmos oportunidades de compartilhar o Evangelho de maneira prática, ou seja, no nosso dia a dia. A gente viu no estudo dessa semana que, durante alguns meses, o profeta Joseph teve que interromper a tradução da Bíblia e focou-lhe exclusivamente para estar pregando o Evangelho. Na sessão 73, a gente viu que o Senhor pediu para que ele retornasse como prioridade à tradução. Embora essa fosse uma tarefa muito importante que o profeta devesse cumprir, a gente vê ali no versículo 4 que, mesmo assim, Joseph deveria aproveitar as oportunidades, e quando fosse conveniente, quando fosse prático, para também estar compartilhando o Evangelho. Eu gostei dessa sessão porque acredito que, para muitos de nós, o dia a dia é super corrido, seja com estudos, trabalho ou até mesmo nossos chamados na igreja. Temos muitas designações, muitas tarefas, temos nossa família, enfim, e a gente sabe que o dia passa super corrido. Mas, tal qual consta ali no versículo 4, a gente pode pregar o Evangelho de uma maneira prática, ou seja, para as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo aproveitando as circunstâncias do nosso dia a dia. Para deixar com vocês algumas dicas, algumas maneiras de a gente estar pregando o Evangelho, eu pedi ajuda para alguns especialistas, para aqueles que sabem melhor do que ninguém como pregar o Evangelho. Eu sou o Eduardo Ebrito e estou servindo aqui na Missão Brasil Londrina. E eu sou seu companheiro, eu não sei. E nós pensamos com a ajuda dos membros, com carona, para nossos amigos no domingo. E quando nós temos reuniões presenciais, seria bom com isso, e também para só conhecer as pessoas que nós estamos levando para a igreja também. Oi, sou a sr. Riddle. Eu sou a sr. Richard. E eu sou a sr. Goubert. Nós somos as missionárias aqui em Londrina. Sim, e nós temos uma dica para vocês. Sim, a gente quer muito que vocês enviarem seus textos lindos para nós. Pelo vídeo, escrito, tanto faz. Sim, nós sabemos que isso vai ajudar muito nossos amigos que estão conhecendo a igreja. Eu sou o Helder Carvalho. Eu sou o Helder Melo. Nós estamos servindo aqui na Missão Brasil Londrina. E o que nós pensamos para esse tempo de pandemia foi fazer vídeo chamada de bons membros. Para poder ler o livro de Morro com nossos amigos. E assim, ajudar nossos amigos a terem um testemunho mais forte do livro de Morro antes do batismo. Oi, eu sou a Sr. Campos. E eu sou a Sr. Galvão. E nós somos missionárias aqui na Missão Brasil Londrina. Acho que um modo muito simples dos membros nos ajudar a compartilhar o Evangelho é convidando os amigos do trabalho da Escola da Viziança para assistir as reuniões, tanto presencialmente como online. Sim, algo que eu gosto é compartilhar a sua escritura preferida. Com algum amigo, algum parente que não é da igreja, vizinho, algum colega de trabalho. Qualquer pessoa pode se beneficiar com uma escritura boa do livro de Morro. Oi, eu sou o Helder Pedroso. E eu sou o Helder Miranda. E algumas das coisas que nós pensamos é que os membros poderiam nos ajudar compartilhando as coisas da página com seus amigos e com as pessoas ao seu redor para que elas também possam ter oportunidade de tanto ver os vídeos que os missionários fazem como aprender alguns princípios do Evangelho. Exatamente. E também os membros podem compartilhar o seu testemunho através de vídeo para os missionários postarem na página das missões. A pergunta que eu quero deixar essa semana para que vocês possam ponderar é a seguinte. O que vou fazer essa semana para compartilhar o Evangelho? Ou seja, na verdade, não é uma pergunta tanto para refletir. É um convite à ação. O que a gente vai fazer essa semana para estar compartilhando o Evangelho? Pondere e converse com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Ou simplesmente olhe ao Senhor, busque a revelação. E eu tenho certeza que Ele vai guiar cada um de nós. Certo, gente? Esse foi o vídeo dessa semana. Quero agradecer aí aos poderosos missionários que mandaram o vídeo aqui para o canal, dando sugestões. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Ou deixe aqui nos comentários o que vocês vão fazer essa semana para estar compartilhando o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e clique também no sininho para estar recebendo as notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Isso ajuda bastante. E eu gosto sempre de lembrar. Todas as terças a gente tem um vídeo sobre o estudo do Vem, Segue-me. E todos os sábados a gente tem o curto e compartilho. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ué? Ué? Não vai ter o curto hoje? Cadê o diretor? Onde que você vai parar? Diretor? Cadê você? Acabei já de gravar. Onde é que você está? Diretor? 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 Sai fora que agora o programa é meu. Na semana passada o Gustavo tentou me desmoralizar. Tentou ter a minha importância do programa. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como forma de vingança dos livros de gravação. Hoje a degustada vai ser outra. A gente vê que algumas das publicações, artigos que Cesar Booth... Cesar Booth... Acabaram causando um alvoroço. Ou seja, que ele pregasse por a... Eu vou ter que... Eu vou ter que colar aqui o nome da cidade porque é meio complicado. Acho que é Einherst. Não sei se pronunciei correto. Mas dá uma lidinha ali em Doutrina e Convênios que vocês vão ver o nome da cidade. Vai fora agora o programa é meu. No estudo dessa semana de Doutrina e Convênios, nós aprendemos sobre a importância da oração e como a oração pode nos ajudar a ter a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo, também conhecido como Consolador, é um guia que pode nos orientar em nossas decisões e, principalmente, pode nos orientar pra voltarmos um dia à presença do nosso Pai Celestial. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma das experiências que, pra mim, foram mais marcantes do período que eu servi como bispo. E foi uma ocasião que eu senti muito forte a liderança e os sussurros do Espírito Santo. Eu sempre gostei de aproveitar o domingo à tarde pra poder fazer as visitas da igreja, cumprir minhas designações. Em determinado domingo, eu tinha me programado pra fazer algumas visitas. Só que não aconteceu da maneira que eu esperava. Eu lembro que eu cheguei, passei na casa do primeiro irmão, não tinha ninguém. Passei na casa do segundo irmão, também não estava em casa. E depois que esse segundo compromisso caiu, eu fiz uma oração ao Senhor pedindo pra saber aonde eu deveria ir. Depois disso, eu peguei meu carro, continuei dirigindo, sem saber necessariamente pra onde ir. Enquanto eu estava dirigindo, eu tive um sentimento muito forte que deveria ir na casa de um irmão da minha aula. O primeiro sentimento que eu tive foi, nossa, mas esse irmão não quer nada com nada. Você já foi lá várias vezes, ele não quer mudar, mas o Espírito mostrou muito forte, vai na casa desse irmão. Eu lembro que por uma segunda vez eu ainda tentei racionalizar e pensar, ele não quer nada com nada, você nem marcou com ele, não vai lá. Mas o Espírito mostrou muito forte, vai na casa desse irmão. Quando eu cheguei na casa desse irmão, ele estava sentado na frente da casa dele chorando. Ele estava numa situação muito precária, tanto espiritualmente, fisicamente, clinicamente, de todas as maneiras. Eu perguntei se eu poderia ajudar de alguma maneira, e aí ele começou a chorar mais ainda. Ele falou, você não vai acreditar, bispo. Eu estava orando ao Senhor, pedindo pra que alguém pudesse vir me ajudar, não sei o que fazer. Agora o que me chamou mais atenção foi ver como que o Espírito Santo trabalhou. Poucos minutos que eu cheguei na casa desse irmão, o meu conselheiro chegou lá juntamente com mais uma irmã da Sociedade Socorro. E eles estavam indo pra um outro compromisso e também tiveram o mesmo sentimento de ir na casa desse irmão. Eu falei, mas vocês vieram aqui, vocês tinham marcado? Eu falei, não, a gente sentiu que deveria passar aqui também. Não deu cinco minutos? O presidente do quórum também chegou lá. Também disse que sentiu que deveria ir na casa desse mesmo irmão. Nós levamos esse irmão pro hospital, ele precisava de bastante ajuda. E enquanto a gente estava no caminho, um quarto irmão me ligou. Ele disse, eu passei aqui na casa do irmão tal, e eu vi seu carro aqui na frente, não tem ninguém aqui, aconteceu alguma coisa. Eu perguntei, mas por que você foi aí? Eu falei, eu senti que eu deveria passar na casa desse irmão. Pra mim foi uma experiência muito marcante ver como que o Espírito Santo trabalhou. Eu fico muito feliz por ter seguido os usos do Espírito Santo e ter chegado lá e ao mesmo tempo ver que outras pessoas também tiveram esse sentimento e que também foram ajudar ele. O Espírito Santo, ele é um guia que nos inspira nas nossas decisões, que nos protege do mal, tanto físico quanto espiritual, que nos conforta nos momentos de dificuldade. Mas algo que precisamos ponderar é de sempre aplicarmos os sussurros do Espírito Santo na nossa vida. Pensarmos que é um presente que Deus tem pra nós. Quanto mais aplicarmos esses conselhos, esses sussurros, mais a gente vai estar recebendo. Que possamos então estarmos dignos da companhia do Espírito Santo, guardando os mandamentos, orando, buscando essa companhia e, quando sentimos essas inspirações, que possamos colocá-los em prática, pra que isso possa acontecer mais e mais vezes em nossa vida. Certo, gente? Esse foi mais um curto e compartilho. Como eu sempre gosto de dizer, são mensagens curtas que eu espero que vocês curtam, que vocês gostem. E, se gostarem, compartilhem com seus amigos. Espero que possa ajudar vocês de alguma maneira. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo, se inscreva, clique no sininho pra receber as notificações. E lembrando, todos os sábados a gente tem um vídeo novo do curto e compartilho e todas as terças um vídeo sobre o estudo do VemSegno. Certo, gente? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Aproximadamente 588-559 a.C. no Novo Mundo, Lamã e Lemuel odeiam o irmão mais novo Néfi e planejam matá-lo. Seguindo a orientação do Senhor, Néfi parte com a família para outro lugar. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Nosso pai morreu. Néfi quer nos governar. Tivemos muitas aflições por causa dele. É nosso direito governar o nosso povo. Vamos matá-lo. Senhor, a ira é de meus irmãos. Eles querem me matar. Senhor, qual é a Tua vontade? Sam! Zoran! Néfi, o que aconteceu? Eles querem me matar. Lutaremos contra nossos irmãos? O Senhor disse que devemos nos separar deles e partir para o deserto. O Senhor disse que devemos nos separar. O Senhor disse que devemos nos separar. Kamiaatas, o Senhor disse que devemos nos separar. GrandeGeForce, todas as elas direitas para o deserto. Beliteram 140 Não posso ir contigo. Gostaria que vieses conosco. Oh, que homem miserável eu sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne. Minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio. Encheu-me com Seu amor até consumir minha carne. Desperta minha alma. Não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te, homem-coração, e não dês mais lugar ao inimigo de minha alma. Regozija-te, ó meu coração, e clama ao Senhor, dizendo… Ó Senhor, eu Te louvarei para sempre. Sim, minha alma regozija-se-á em Ti, meu Deus, e rocha de minha salvação. Daremos a este lugar o nome de Néfi. E o Senhor estava conosco. E prosperamos muito. E guardamos os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor. E começamos a criar rebanhos e manadas e animais de toda espécie. E fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. e construí um templo. E construí-o conforme o modelo do Templo de Salomão. Só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas. E eu, Néfi, tomei a espada de Labão. E com esse modelo, fiz muitas espadas. A fim de que o povo que agora se denominava Lamanita não caísse sobre nós para nos destruir. E aconteceu o que o Senhor Deus me disse. Vaze outras placas e gravarás nelas muitas coisas que são boas a meus olhos. Néfi. Jacó. E consagrei Jacó e José. Como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. Como você está? Muito bem, e você? E aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicarmos na terra. E haviam-se passado trinta anos desde que deixáramos Jerusalém. E vivemos segundo o padrão da felicidade. Tchau! Amém. 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 As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Boa noite, pessoal. Aqui é Adriano de Menezes. É um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos à segunda live do canal Kfim LCS. Eu estou aqui hoje na presença do meu grande amigo Rafael Rodrigues, do Escrituras Sud. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Adriano. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com todos que estão acompanhando. Eu sou fã do canal e espero que seja produtivo para todo mundo. Espero que nós tenhamos um bate-papo aqui bem bacana e que esse tema possa produzir frutos para todos nós. Muito bom. Então, o Rafael Rodrigues é nascido e criado em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Ele é bacharel em enfermagem. Trabalha como professor em curso técnico de enfermagem. Ele é casado há oito anos com a irmã Rosana, que está grávida do terceiro filho. Parabéns, Rafael. Ela vai ter um bebê próximo aí, que venha com muita saúde. Os outros dois filhos são o Mateus, de seis anos, e o Miguel, de quatro anos, que estão com a mãe, né? Isso. O Rafael está sozinho em casa, então, está legal para a gente conversar, mas ele está morrendo de saudade da família. O Rafael se batizou em 2006. Ele é o único membro da família dele, apesar de todos, fez missão em Cabo Verde, na África, muito legal. De 2009 a 2011, já serviu como consultor de história da família, conselheiro do ramo, professor do instituto, e hoje serve atualmente como presidente do ramo Interlagos. Correto, Rafael? Correto. Está me ouvindo? Isso mesmo. Ah, tá, beleza. Bem, então, não tem ninguém mais qualificado. Pode falar. Não, como você estava dizendo, é... Pode falar, Rafael. É, como você estava dizendo, eu estou sozinho aqui, mas cheio de saudade, né? Porque a minha esposa está na próxima capital do estado, lá, para esperar nosso filho nascer. E deve ser em breve. Daqui um pouco mais... Quase cerca de duas semanas, dez dias aí, a gente já está com o Moroni nos braços aí. Muito bacana. Lindo nome. Parabéns. O Rafael gosta de passar o tempo com a família, como ele comentou aqui, de pedalar, assistir futebol, futebol americano, além de filmes e séries de super-heróis. Mas hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre apoiar os líderes da igreja, e foi interessante ter escolhido esse tema, porque não tem, acho que, a pessoa mais qualificada para falar isso que o Rafael, que serve agora como presidente de ramo, então, ele vai contar algumas experiências, algumas histórias aqui para a gente. E para começar essa discussão, Rafael, eu trouxe aqui o significado da palavra apoio, né, lá do dicionário, né, que diz assim, apoio, deixa eu jogar aqui para a gente ler junto, que serve para amparar, firmar, sustentar alguém ou algo, sustentáculo, auxílio, amparo e ajuda. Então, eu queria começar logo, assim, de início com você, perguntando, Rafael, como uma pessoa, na condição que ela se encontra hoje como membro da igreja, ela pode apoiar os líderes da igreja, nesse momento especial, né, que a gente está vivendo, da pandemia, do isolamento, o que você tem a dizer a esse respeito para nós? Bom, eu queria, assim, pegando aí esse conceito, né, da palavra apoio, lembrar que nosso apoio hoje, ele, assim, ele tem uma certa diferença de alguns outros tipos de apoio, né, então, se a gente for pensar em um apoio, por exemplo, agora o meu telefone está aqui apoiado, né, num tripé, e isso seria um apoio físico, né, esse tipo de apoio físico, ele já aconteceu, né, se a gente for pegar a história de Moisés, queria compartilhar aqui, né, não posso fugir das escrituras, né, meu canal chama Escritura Surge, e eu fico sempre agarrado nas escrituras, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês que está em Êxodo, no capítulo 17, então, naquela ocasião, estava tendo uma batalha, né, entre o povo de Israel e um oposto, né, um inimigo lá chamado Amalek, e aí Josué foi designado por Moisés para reunir alguns homens e batalhar contra este Amalek, e Moisés com Arão e Ur, eles foram para o alto de um monte, e lá, quando começava a batalha e Moisés levantava os braços, o povo de Israel prevalecia, e começava a ganhar na guerra, mas quando o braço dele cansava, e ele abaixava as mãos, aí Amalek é que começava a prevalecer. Então, o que que Arão e Ur fizeram? Eles foram lá para o lado, né, deixaram Moisés sentado e ficaram apoiando, segurando os braços de Moisés, de modo que durante todo o dia Israel prevaleceu e eles venceram aquela batalha. Então, ali a gente vê um apoio físico, né, especificamente, que nem sempre a gente precisa, né, o presidente Russell M. Nelson, numa ocasião em que, se não me engano, foi o Helder Hales, que estava bem fraquinho na conferência, ele foi lá e segurou atrás do Helder Hales, né, para ele continuar de pé ali no púlpito e terminar seu discurso. São apoios físicos, né, mas o que a gente mais precisa, realmente, como liderança é de apoio espiritual, emocional, né, porque o trabalho de liderança é um trabalho difícil, tem muito prazer, tem muita dedicação e a gente recebe muito em troca por isso, mas é um trabalho difícil. E o apoio que a gente espera é aquele que, na conferência geral, em qualquer pedido de apoio nas unidades, em estaca ou distrito, em alas e ramos, as pessoas fazem ao levantar a mão, né, que, aqui no caso, né, levantei a mão esquerda, pode ser a mão direita, depende, né, só fala levantar a mão. Então, ao levantar a mão, a pessoa está se comprometendo, né, ao ser, se comprometendo a ser essa ajuda, né, que a liderança pode precisar. Em várias situações, né, aquela situação de se oferecer para fazer algo, de se colocar à disposição, de antecipar uma coisa, né, é o que eu sempre comento no quórum de élderes, principalmente com os homens, que a gente tem lá a reunião sacramental, por exemplo, e a igreja somos nós, né, então todos nós somos participantes, uma coisa que eu acho maravilhosa na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é isso, é que não existe um grupo remunerado, que chega lá e prepara tudo e aqueles outros chegam como, quase que como visitantes e já encontra tudo pronto. Nós mesmos precisamos fazer, né, nós precisamos limpar, nós precisamos organizar, preparar, e aí a gente comenta lá o seguinte, é, você levanta e faz, né, o homem não pode chegar, sentar lá no banco, né, o portador do sacerdócio, que tem como prerrogativo, como responsabilidade de servir, não pode chegar lá, sentar e ficar esperando as coisas acontecerem, né, de repente tem um correndo para um lado e para o outro para conseguir dar tempo de preparar o sacramento, de organizar, de abrir janela, de passar álcool na mão do pessoal, de conferir temperatura na entrada, como, né, nesse caso aí da pandemia, e aí o outro fica lá simplesmente só sentado, né, então assim, tem que levantar e fazer, então quando a gente antecipa isso, né, quando alguém antecipa e faz essas coisas, mesmo sem a gente pedir, nossa, isso já é um alívio gigantesco, a gente já sente o apoio ali, né, da pessoa virar e pegar e falar, e aí o presidente olha e fala, ó, tá tranquilo ali, já, alguém já pegou e cuidou, posso dedicar atenção para outra coisa. Muito bom, muito legal você ter falado sobre isso, eu gostei muito da escritura que você usou no início, de Moisés, né, dali contra a batalha, contra, desculpa, Amalek, né? Isso, Amalek. Falei certo? Isso. Né, e eu até fiz uma publicação hoje dessa imagem, né, na minha página do Kifim, ele acessa exatamente desse momento aí, e essa, essa passagem das escrituras ensina muita coisa para a gente, né, que se Moisés, né, não tivesse, se o cosmos suspensa ali para o outro, ele ficasse ali muito tempo, ele iria cansar, então ele ia deixar os braços dele cair, então se a gente não apoiar ali os nossos líderes mais próximos, como você falou, né, dessa maneira, o que vai acontecer com os braços dos nossos líderes, eles também vão desvanecer, né, também vão desabar. E aí, próximo de um líder, né, sempre tem os conselheiros, né, que agem ali como sustentadores do braço direito e sustentadores do braço esquerdo para que a mão do presidente não caia. E eu costumo dizer que, para conselheiro, a gente não tem, às vezes, muita coisa ali manual direcionando, né, e aí nas escrituras tem esse grande exemplo do que um conselheiro pode fazer, né, fazer com que as mãos do presidente, né, seja de qual organização for, como você que é presidente do ramo, ou você que nos assiste aí, que é presidente da sociedade de socorro, das moças, né, a função dos seus conselheiros é não deixar com que seus braços, né, que estão cansados e você caia ali, né, e os nossos conselheiros podem fazer muitos conselheiros da igreja para fortalecer a liderança, né, bons conselheiros não permitem que os líderes que presidem as organizações fiquem cansados, são pessoas que estão ali para afirmar, para ajudar, né, para estarem perto, né, eles são ali os primeiros a ouvirem as lamentações, né, do presidente, são os conselheiros, né, eles são muito especiais para esse trabalho. Muito bem, Rafael, trouxe aqui para você, para a gente discutir, uma outra discussão que o presidente Henry B. Eyre faz, eu vou colocar aqui para você ler junto comigo, e diz o seguinte, opa, o presidente Henry B. Eyre diz assim, vocês escolheram apoiar todos que o senhor chama, né, ele falou isso na Conferência Geral de Abril de 2019, né, que é o poder da fé sustentadora, esse discurso, né, ele diz assim, vocês escolheram apoiar todos a quem o senhor chama, em qualquer chamado que o senhor tenha dado a eles, essa escolha acontece, em conferências, em todo o mundo, nessas reuniões, o nome de homem e de mulher e servo de Deus é lido, e vocês são convidados a erguer a mão em sinal de apoio, como você falou, né, Rafael? Vocês podem reter seu voto de apoio, ou podem honrar sua fé sustentadora. Ao erguerem a mão para apoiá-los, vocês fazem uma promessa. Aí, ele diz assim, vocês prometem a Deus de que eles são servos para a gente sobre essa promessa que a gente faz quando ergue ali o braço direito para apoiar alguém? Você me ouviu? Conseguiu me ouvir? Oi, só esse finalzinho que eu perdi um pouco. Beleza, né, no finalzinho o presidente Ari diz assim, vocês prometem a Deus de que eles são servos, que vocês os apoiarão. Eu queria saber de você ali, o que você pode falar a respeito para a gente, de como a gente pode cumprir com essa promessa, né, do voto de apoio de erguer a mão. O que significa? Ah, sim, sem dúvida. É, eu acho que os membros em geral, e até mesmo as pessoas que não são da igreja, mas que conhecem, né, o trabalho que é feito, como você leu no começo, né, eu sou o único membro da igreja na minha família, né, mas meus pais que estão aqui, né, meu pai já comentou ali, deu um positivo, minha mãe também ali no chat, eles sabem o trabalho que é feito, né, e entendem esse papel do ser humano, né, porque, além de tudo, antes de tudo, né, nós somos seres humanos, somos falhos, né, então, assim, se a gente não tiver apoio, fica ainda mais difícil realizar tudo. Então, quando um membro considera o fato de que o líder que está lá na frente, né, a líder que está na frente, são seres humanos, ou seja, são frágeis, têm suas imperfeições, suas fraquezas, e, como você bem disse, né, paralelo a tudo, a questão, tem a questão do trabalho, né, da família, das outras responsabilidades, a gente acaba pensando o seguinte, nossa, eu consigo apoiar meu líder, se simplesmente eu estiver orando por ele diariamente, eu acho que isso é algo que os membros podem fazer, e até nesse mesmo discurso, o presidente Ayrin fala sobre isso, né, sobre fazer orações individuais pelos líderes, né, às vezes a gente tem aquele hábito de falar, abençoe a liderança da igreja, mas quem da liderança especificamente você quer que seja abençoado por essa oração, né, então, já aconteceu muito, por exemplo, no início, quando eu fui chamado como presidente do ramo, isso há dois anos e meio atrás, eu precisava pegar no celular, abrir a lista dos membros da unidade, para poder ler nome por nome, porque com certeza eu ainda ia esquecer logo no início, né, então, assim, é importante a gente, se for necessário, colocar no papel qual é o nome desse líder que eu quero, que seja fortalecido na minha oração, ou que eu sinto que ele está precisando de um pouco mais desse apoio espiritual, né, o jejum, a oração, a mensagem, né, nossa, alguns, algum tempo atrás, e hoje, novamente, acho que pelo tema do Vem Segue-me, né, dessa semana, a respeito do chamado de bispo lá, de Neil K. Whitney, ele foi falado sobre isso, e na aula da primária, teve uma série de homenagens, assim, né, às crianças lendo e falando sobre o meu chamado, né, como presidente do ramo, e agradecendo e expressando isso, então, esse tipo de coisa, nossa, dá um gás incrível, né, quem, quem está na liderança e às vezes recebe uma mensagem, olha, presidente, obrigado por isso, né, se precisar de alguma coisa, eu, eu estou aqui, eu espero que tudo seja bem, ou eu senti o espírito na reunião, enfim, qualquer coisa que seja assim, não, dá uma motivação incrível e faz a grande diferença. Muito bem, excelente, exatamente isso, às vezes a gente precisa ser um pouco mais específico, né, os irmãos estão até falando isso aqui no chat, né, o irmão Atila Galvão, lá do Corte dos Santos, né, do canal dele, você pode lá conhecer, você que nos assiste, aí ele falou, às vezes os membros esquecem que o líder que possui um grau maior de responsabilidade também é alguém que necessita de apoio e suporte, né, e o presidente de coro necessita tanto de uma administração e de uma oração e ter alguém que dispõe a estar com ele na obra do Senhor, isso é unidade, é exatamente isso, né, nós precisamos, nós temos, todo mundo é humano, como você falou, né, o trabalho na igreja é um trabalho voluntário, né, as pessoas desfalecem, como a gente já discutiu aqui, como Moisés, que precisava ter alguém ali do lado dele, então os membros da igreja, que são os líderes, também são seres humanos, são orgânicos, né, são de carne, eles também ficam cansados, também ficam tristes, né, também tem momentos difíceis, também tem dificuldades, é, o irmão Gustavo Rodrigues, lá do, da página linha sobre linha do podcast, disse, até mesmo Cristo precisou do apoio de um anjo durante as horas mais angustiantes no Getsemane, imagina então os líderes mortais que o Senhor chama para cuidar de uma parte do reino, exatamente, né, Cristo que foi o Cristo, né, passou por um momento muito difícil, né, desejou não ter que tomar da amarga taça, né, perguntou a Deus se não tinha uma outra forma de fazer isso, né, e o pai enviou um anjo para lhe consolar, então se Cristo que é o Cristo precisou de um amparo, que dirá os nossos líderes que carregam um fardo tão pesado e são muito menos que Cristo, né, a irmã Rosana é a sua esposa? Sim, ela falou aqui, você é um excelente líder e presidente Rodrigues, esforçado, espiritual, sempre pensando nos outros, é por isso que ele tá aqui, né, porque ele é top, muito bom, muito boa a participação de vocês, pessoal, continuem comentando aqui no nosso chat, é um prazer ter vocês aqui, podem compartilhar aí os seus pensamentos, suas ideias, quem tiver dúvida pode lançar aqui, que o Rafael vai responder tudo aqui, que ele sabe de tudo. Mas nessa questão aí do trio, né, de presidência, dos conselheiros, isso é esperado pelo senhor, ele tem essa expectativa que os membros façam esse apoio a presidências, né, e é interessante que independente da organização, né, se é do quórum ou se são auxiliares, se é do sacerdócio ou se são auxiliares do sacerdócio, é sempre em uma presidência, né, com conselheiros. E em Doutrina e Convênios, na sessão 107, né, versículo 22, ali, o senhor fala, né, que do sacerdócio de Melquisedeque seriam escolhidos, né, três sumos sacerdotes, presidentes, escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a esse ofício e apoiados pela confiança, fé e orações da igreja. Então, é esperado que a igreja apoie, né, com o quê? Com confiança, fé e orações. Então, eu tinha um líder aqui que ele falava sempre assim pra gente, né, quando estávamos nos perguntando quem a gente iria chamar pra algum chamado, pra dar alguma designação e tudo, e aí, às vezes, levantava, porque a gente não tem como não julgar um pouco, né, ou avaliar, né, e aí a gente falava, ah, será que se fulano de tal vai ser bom pra esse chamado? E aí o presidente falou, olha, se você sentiu no seu coração, arrisca, né, arrisca chamar a pessoa, porque o senhor arriscou chamando você, né, então, quando ele, vai e concede aquele manto, né, aquela bênção da responsabilidade, aquela designação ali, a gente também tem que acreditar que existem muitos membros que estão, assim, sempre dispostos a apoiar, confiando, né, às vezes são surpreendidos pelo chamado, eu vi isso na primeira vez que eu fui conselheiro de ramo, eu tinha dois anos, mais ou menos, como membro da igreja, e o meu papel era consultor de história da família, né, e aí, e uma das responsabilidades ali era no domingo abençoar o sacramento, então, quando eu fui chamado como conselheiro do ramo, a gente viu claramente que alguns irmãos que tinham muito mais tempo na igreja regalaram os olhos, né, falaram, nossa, esse menino, né, porque eu tô com 36 anos, o pessoal fala que eu tenho aparência de mais novo, né, que bom, mas com isso, com 24 anos, ainda era bem mais, né, aquela aparência, e aí o pessoal ficava, nossa, esse menino aí vai ser conselheiro do ramo, então, assim, eu também me surpreendi, mas o senhor arriscou, e aí muitas pessoas depois apoiaram, claro, né, por quê? Porque essa questão da unidade, né, que o Átila que falou, né, sobre, muitas pessoas têm esse espírito de falar, nossa, agora essa é a minha liderança, né, então cabe a mim orar e apoiar, né, e esperar que dê certo, né, porque a unidade faz com que a gente queira o mesmo propósito, que é a edificação do reino do senhor aqui. Você falou uma coisa bem legal, que eu gostei, que foi a respeito do processo de revelação pra chamar uma pessoa, né, eu lembro que quando eu fui receber minha bênção patriarcal, o patriarca me fez várias perguntas, né, e eu fiquei pensando assim, olhando pra ele, mas ele é o patriarca, porque ele quer saber de tanta coisa da minha vida, né, e ele olhou pra mim, e ele sabia que essa era a minha dúvida, ele falou, eu sei do que você tá pensando, você tá pensando por que eu tô fazendo tantas perguntas pra você, eu falei, é exatamente isso, e ele me ensinou uma lição que eu nunca esqueci, né, ele falou, não existe revelação sem informação, né, então quando um líder chama alguém, ele precisa saber tudo sobre aquela pessoa que ele puder saber, né, as condições que ela vive, né, sobre o bem-estar dela, sobre a família, ele precisa ali ter todas as informações possíveis pra que a revelação flua, né, os nossos líderes não chamam as pessoas aleatoriamente, né, como um jogo de baralho, um jogo de cartas, onde os dados são jogados e as pessoas são escolhidas do nada, né, existe um processo de revelação, e esse processo de revelação inclui levantar informações, né, sobre a pessoa, como ela vive, tudo, pra que a revelação possa acontecer, e o patriarca me ensinou isso e eu nunca mais esqueci, né, ele falou quando eu der a benção patriarcal pra você é porque eu tenho essa sua informação, então a revelação vai fluir por meio dessa informação, eu não vou falar um monte de coisa em cima da sua cabeça, porque eu não sei nem quem você é, né, então quando ele me ensinou isso, me norteou ali a respeito do processo de revelação, né, que pra apoiar nossos líderes nós temos que lembrar disso, né, que eles passam por esse processo de revelação, né, eles reúnem informações que são necessárias pra poder nos chamar, e se você que é líder e não faz assim, então agora você já sabe como é, né, você não pode chamar ninguém do nada, você tem que chamar ali com informação, né, levantando informações sobre as pessoas, estudando, né, essa é a maneira do CNU de conduzir esse trabalho. Muito bem. Verdade. Eu tenho uma experiência rapidinho pra contar, né, eu servia como conselheiro no distrito, né, isso depois já de ter voltado da missão e tudo, então eu fui conselheiro aqui no distrito. E uma das unidades é numa outra cidade aqui perto, o presidente do ramo lá, na época, se não me engano, ele tinha sido aprovado numa universidade em outra cidade e ele estava indo embora da cidade. E a gente começou aquela preocupação, né, aquela pulga atrás da orelha que quem já experimentou sabe como é, quem não experimentou, não sei se você precisa desejar isso não, viu? Porque você começa a ficar na aflição. Quem vai assumir aquela unidade? E aí, chegou um irmão com a família, eles se mudaram do interior de São Paulo pra essa cidade, né? E aí a gente não sabia nada a respeito daquele irmão. Então, a gente foi buscar informação, né, e como você falou. E quando a gente ligou pra unidade lá que ele frequentava e conversou com o bispo, o bispo falou o seguinte, olha, presidentes, vocês aí simplesmente estão recebendo o nosso melhor homem. E aí aquilo foi assim, nossa, é bem forte, né, pra falar o bispo, falar disso, geralmente você pensa que o bispo é o melhor homem de lá, né? E ele falou assim, vocês estão recebendo aí o nosso melhor homem. E aí a gente então viajou pra poder entrevistar os homens que estavam lá, pra entender a vontade dele a respeito de quem seria o presidente do ramo. Quando a gente conversou com esse recém-chegado, irmão, né, foi unânime, sabe, entre nós, né, o sentimento de que ele deveria ser o presidente do ramo. A gente poderia até ter se questionado, né, será que realmente nós vamos chamar uma pessoa que nem conhece direito quem são as pessoas, porque ele acabou de chegar, foi tipo na semana que ele chegou. E aí a gente não teve dúvidas, porque a gente tinha uma informação de que ele era um homem muito fiel, muito bom, e a entrevista, através das perguntas que nós fizemos, daquilo que ele foi demonstrando ali, de como poderia ser, né, um presidente, não deixou dúvidas. E quem é dessa cidade, né, que é de Janaúba, pode falar a respeito desse irmão, né, que ele simplesmente fez com que a cidade ganhasse uma capela. Então, ali, tinha uma casa alugada, né, todo o tempo, 20 anos lá com a igreja, com a casa alugada. E a igreja cresceu tanto lá que o espaço ficou pequeno para aqueles membros e foi autorizada a construção de uma capela, né. Então, hoje, tem uma capela maravilhosa lá, fruto do trabalho daquele irmão, que depois, como ele passou em um concurso e foi para lá, então, depois ele conseguiu transferência de volta para o interior de São Paulo. Então, os membros lá hoje têm esse legado, né, essa herança desse presidente. E, claro, o apoio e o trabalho dos irmãos que confiaram naquele presidente, né, mesmo sendo uma pessoa, entre aspas, estranha, né, recém-chegado, mas confiaram no chamado, né, deram o apoio todo e abraçaram o trabalho do Senhor, né. Então, por isso, a frequência lá subiu, por exemplo, de cinquenta e poucas pessoas em cada sacramental para cento e vinte, né. Então, assim, podia ver que era a mão do Senhor através de um líder chamado e do apoio dos membros, que foi fundamental. Muito legal a gente ver nessas histórias, né, ver que o processo de revelação fluindo, né, a maneira do Senhor proporciona esse tipo de milagre, né, esse tipo de acontecimento. Muito bem. Então, nesse mesmo discurso, o presidente Ari diz assim, olha, falando dos nossos líderes, o presidente Ari disse, eles são seres humanos imperfeitos, assim como vocês. Manter suas promessas requer uma fé inabalável de que o Senhor os chamou. Manter essas promessas traz felicidade eterna. Não as manter traz tristeza a vocês e àqueles a quem você ama. E até traz perdas, além de sua capacidade de imaginar. Né, e ele fala aqui algumas perguntas que ele pede para a gente refletir. E eu já vou pedir para você, Rafael, para você escolher uma delas para a gente discutir aqui, né. Essas perguntas são para nós, né. Eu pensei, eu falei sobre as fraquezas humanas das pessoas que me comprometi a apoiar. Procurei a evidência de que o Senhor está guiando essas pessoas. Segui sua liderança de modo consciente e leal. Falei sobre a evidência que vejo de que elas são servos de Deus. Oro regularmente por elas individualmente, demonstrando amor, como a gente discutiu ainda há pouco, né. Essas perguntas vão trazer para a maioria de nós sentimentos de desconforto e uma necessidade de arrependimento. Então, o que você acha aí dessas perguntas que o presidente Arendt fez aí a respeito do nosso modo de tratar com o nosso líder? Ah, sem dúvida que deve ser uma reflexão de todos nós, né. Então, não importa em que posição estamos na igreja, em que posição de chamado, nós sempre temos um líder. Até o presidente Nelson tem um líder, né. E ele também precisa apoiar esse líder. E essas perguntas aqui realmente levam a essa reflexão, né. Primeiro, igual a gente estava comentando aí agora há pouco, né, sobre as fraquezas humanas. Então, poxa, se eu estiver pensando, Ah, mas fulano de tal, ele... O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Volino e esse é o canal A Luz das Escrituras no YouTube. Muitos de vocês já devem nos conhecer lá do Instagram, da página A Luz das Escrituras. Os nossos conteúdos são voltados para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Fazemos postagens, artigos, recortes, com o objetivo sempre de esclarecer e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. A partir de hoje, iniciaremos uma série de conteúdos aqui no YouTube. E esses conteúdos, eles serão transmitidos também pela TV Sud diariamente às 9 horas da manhã, com reprise às 21 horas. Eu espero que vocês possam curtir, comentar e compartilhar. mandem sugestões para próximos assuntos. Críticas também são bem-vindas. Afinal de contas, os nossos vídeos, eles receberão pouquíssima edição. Primeiro que eu ainda não estou muito habituado em mexer com programas de edição de vídeo. E segundo, que falta um pouco de tempo para fazermos tais coisas. Então, o nosso foco é produzir conteúdo para vocês e se eu errar, eu vou continuar de onde eu parei. Então, foquem no conteúdo, esqueçam os meus erros, que provavelmente serão muitos. É muito novo estar aqui falando para vocês. Não estou acostumado a fazer vídeo. Lá na página, Luz das Escrituras, nós temos feito muitas lives. Então, a live é ao vivo, então o pessoal é um pouco mais tolerante. Mas vamos focar no conteúdo. E iniciando essa série de conteúdos onde a TV Sud irá transmitir, eu escolhi uma postagem do Instagram, que inclusive é de uma pessoa que eu sigo, que eu não irei expor a pessoa aqui. Eu vou fazer um recorte só na postagem, não vou mostrar qual foi o perfil que postou, tampouco mostrar quem curtiu, quem comentou. Na verdade, o meu objetivo não é mostrar quem está certo, quem está errado. O meu objetivo é analisarmos o conteúdo através da Luz das Escrituras. E esse conteúdo, ele me chama muito a atenção, porque a pessoa que postou, ela sempre posta muitos conteúdos edificantes, que eu até gosto, eu sigo, eu curto, mas esse conteúdo me chama muito a atenção. Eu já percebi que algumas pessoas, elas, elas na ânsia de mostrar que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, e que ele escolhe as coisas fracas para transformar em coisas fortes, o que eu concordo, muitas das vezes as pessoas, elas pegam alguns atos, algumas atitudes, e alguns fatos isolados da história de algum personagem importante, de algum homem importante, ou mulher importante, dos textos escriturísticos, e dá muita ênfase àquela atitude errada, ao ponto de você esquecer todo o resto de bom que a pessoa fez. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês, só o conteúdo para que vocês possam analisar e chegar a uma conclusão junto comigo. Vamos dar uma analisada. O texto diz o seguinte, Jacó era trapaceiro, Pedro, genioso, Davi foi infiel, Noé se embriagou, Jonas fugiu de Deus, Paulo era um assassino, Gideão estava inseguro, Marta estava angustiada, Tomé era incrédulo, Sara impaciente, Elias estava deprimido, Moisés gaguejava, Zaqueu era pequeno, Abraão era velho, e Lázaro estava morto. E para finalizar, ainda diz que Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Deus, Ele qualifica os seus escolhidos, porém, Ele não só chama quem é desqualificado ou quem não é qualificado, eu nem gosto muito de usar essa expressão, porque é estranho, Deus chamou uma pessoa desqualificada. O nosso Deus, o nosso Pai Eterno, Ele olha as pessoas no que elas podem se tornar. Muitas vezes a nossa condição atual não é condizente com o que Deus espera que nos tornemos, mas devemos focar nas coisas boas que as pessoas fazem e focar no que elas podem vir a se tornar. Mas, esse post, eu gostaria de me concentrar na primeira, na primeira observação ali, que é Jacó era trapaceiro, na primeira afirmação, né, que Jacó era trapaceiro. Na verdade, muitas pessoas acreditam que realmente Jacó foi um trapaceiro, muitas pessoas acreditam que Jacó, ele roubou a primogenitura de seu irmão Isaú, quando na verdade, nós sabemos que não foi bem assim. Ou melhor, vamos ver o que as escrituras dizem. Antes, eu só queria relembrar um pouco quem foi Jacó. Jacó, ele teve o seu nome trocado para Israel, do qual vieram as doze tribos de Israel, inclusive a tribo de Judá, que Davi era dessa tribo, e depois veio o nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo, dessa mesma linhagem, né, o leão da tribo de Judá. E, eu separei alguns pontos, algumas escrituras para analisarmos, eu estou com o objetivo de mostrar a vocês que Jacó não era trapaceiro. Como de fato, na minha opinião, as escrituras dizem totalmente o contrário. Mas, com muito respeito a quem postou e quem acha isso, eu como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, eu acredito que as pessoas devem ter liberdade para adorar como e onde quiserem, da mesma forma que eu também gostaria que respeitassem a minha crença. vamos ao primeiro tópico que eu separei aqui, que eu intitulei o seguinte, Exaú desprezou sua primogenitura. E isso fica muito claro para mim lá em Gênesis 25, 34. Lá em Gênesis 25, 34, diz o seguinte, vou abrir aqui para vocês, vou ler aqui para vocês. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 34. E Jacó deu pão a Exaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Exaú a sua primogenitura. Eu gosto de observar muito bem os versículos, e aqui fica claro uma coisa, Exaú desprezou a sua primogenitura. Ele não foi enganado, ele tratou com leviandade, com desprezo, algo muito importante, muito sagrado naquela época, que era a primogenitura. A primogenitura naquela época era uma representação do primogênito que viria no meridiano dos tempos, o primogênito de Deus, o Salvador Jesus Cristo, que viria para nos salvar. da morte física e da morte espiritual, que viria para espiar por nossos pecados, sofrer e suar sangue por nossas transgressões, angústias. Então, tinha uma simbologia naquela época, a primogenitura, e Exaú meio que, ah, beleza, você quer me dar a comida em troca da minha primogenitura? fechado, concordo, ok? E, talvez, Exaú não tenha levado tão a sério quanto deveria a proposta de seu irmão Jacó. Eu separei uma outra escritura que está em Gênesis 26, de 34 a 35. Essa escritura mostra o porquê que Rebeca, sua mãe, ela incentivou a Jacó a se passar por Isaú e receber a benção da primogenitura de seu pai Isaac. Rebeca era uma mulher sábia e uma mãe que conhecia muito bem seus filhos. Vamos ler esses dois versículos? Gênesis 26, capítulo 26, versículos 34 e 35. Ora, sendo Isaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, o Eteu, e Basemate, filha de Elom, o Eteu. E elas foram para Isaú e para Rebeca uma amargura de espírito. Então, esse casamento, no caso, um casamento polígamo, Isaú era polígamo, era algo comum entre os hebreus naquela época. muitas vezes nós queríamos julgar pessoas que viveram há muito tempo atrás com a cultura atual ou com a forma que a sociedade vê o mundo atualmente. Mas, naquela época, era muito comum a poligamia. E, esse casamento, ou esses casamentos, eles trouxeram para os pais de Isaú e Jacó, que era Isaú e Rebeca, amargura de espírito. E por que que eles tiveram amargura de espírito com o casamento de seu filho? não era porque foi uma prática polígamo, não foi por isso. Isaque era filho de Abraão, então, Isaú era neto de Abraão e Abraão, ele era polígamo. Era comum isso, era em muitas ocasiões necessário para que se levantasse posteridade. E, o que causou amargura para os pais de Isaú? Pessoal, eu não vou editar os vídeos, então, se eu errar alguma coisa, eu vou continuar de onde eu errei, tá? Então, se eu gaguejar, se eu me atrapalhar, tem um pouquinho de paciência. O que causou amargura foi com quem Isaú casou e ele casa com filhas de Et. Para quem não sabe, Et era descendente de Cão e Canaã, Cão, filho de Noé, Canaã, neto de Noé. E, esses dois, Cão e Canaã, eles são personagens que foram importantíssimos em uma passagem muito conhecida que, inclusive, nesse post menciona, né, como tá aqui, Noé se embriagou. É até um pouco... Eu já vi pessoas se referirem a Noé de uma forma bem pior, como se ele fosse um bêbado. aqui só fala que ele se embriagou e não que ele era um embriagado, né, por conta daquele episódio em que ele começa a lavrar a terra e ele bebeu vinho e foi descoberta sua nudez por seu filho Cão, do qual ridicularizou e e noé e noé naquele episódio amaldiçoa Canaã, que era filho de cão e neto de Noé. É um assunto bom para que nós para que nós também possamos entrar em outra em outro vídeo, porque eu não quero fugir de Jacó. então, esse casamento de Esaú com as filhas de Ed trouxe para Isaac e principalmente para sua mãe Rebeca um desconforto muito grande, porque Rebeca ela era uma mulher sábia, Rebeca ela era conhecedora dos designos de Deus, inclusive eu coloquei aqui Rebeca ela sabia que a imaturidade de Esaú poderia prejudicar os planos de Deus. Na verdade os planos de Deus eles serão cumpridos, mas poderia prejudicar as promessas que Deus havia feito a Abraão. Deus prometeu a Abraão que a sua família que as famílias que todas as famílias da terra seriam benditas através dele e para isso os seus filhos e os seus descendentes deveriam casar-se com pessoas de sua parentela com pessoas do convênio em algumas traduções da Bíblia com pessoas da aliança que o Senhor fez com Abraão e que se renova com Isaac e com Jacó. Jacó até então ainda não, mas ela sabia que Isaac estava próximo de morrer e precisava-se que alguém com maturidade espiritual levasse adiante essa linhagem tão importante. muitas vezes nós nos referimos da seguinte forma eu acredito no mesmo Deus de Abraão Isaac e Jacó o Deus de Abraão Isaac e Jacó olha como é que esses patriarcas e profetas são importantíssimos ao ponto de nos referirmos como Deus de Abraão Isaac e Jacó e Rebeca ela sendo uma mulher sábia ela dá um conselho a seu filho Jacó ela sabia que a qualquer momento Isaac poderia morrer então ela desejava que Isaac abençoasse seus filhos e que a bênção da primogenitura caísse sobre seu filho Jacó vamos dar uma olhadinha em Gênesis 27 de 8 a 17 vamos dar uma olhadinha aqui ela Rebeca falando agora pois filho meu ouve a minha voz naquilo que eu te mando imagina uma mãe chama seu filho e fala ouve me escuta me obedece me obedeça naquilo que eu vou lhe mandar fazer agora e ela manda que ele vá até o rebanho e traz trouxesse de lá dois bons cabritos das cabras e eu farei deles um guisado saboroso para seu pai como ele gosta uma mulher sábia como Rebeca sabia como agradar o marido e levá-lo a usar teu pai para que o coma para que te abençoe antes da sua morte a preocupação dela era devido à idade e à fragilidade de Isaac que ele morresse antes de abençoar seu filho e conceder eles a primogenitura uma benção patriarcal que os patriarcas davam aos seus filhos e que essas bençãos ainda elas acontecem os pais hoje em dia são aconselhados a abençoar seus filhos e na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias existe um ofício chamado ofício de patriarca no sacerdócio onde o patriarca abençoou os membros da igreja mas isso também é assunto para outro vídeo vamos tentar nos concentrar aqui em Jacó então disse Jacó a Rebeca sua mãe eis que meu irmão Ezaú é peludo e eu homem liso talvez me apalque o meu pai e serei aos seus olhos enganador assim trarei eu sobre mim maldição e não benção tem muitas coisas que nós podemos tirar desses versículos a primeira coisa é que Jacó ele honrava seus pais o mandamento de honrar pai e mãe que o senhor deu a Moisés lá no monte Sinai muito tempo depois era conhecido já nessa época na verdade Moisés ele restaura leis e mandamentos que já haviam sido dados aos filhos de Deus nessa terra é muito esclarecedo isso e ele não queria que caísse sobre ele uma maldição porque ele sabia que quando um pai amaldiçoa um filho olha o que acontece com o cão quando zomba da nudez de seu pai noé e noé amaldiçoa o filho de cão o neto o próprio neto Cana e e essa maldição que noé deu a a Cainã filho de cão ela se encaixa perfeitamente na escolha de Esaú de suas esposas porque lembra que lembra que elas eram filhas de Et e para que possamos entender direitinho isso a gente tem que voltar um pouquinho mais em Gênesis 9 25 quando o noé ele fala o seguinte e disse maldito seja Canaã servo dos servos seja os seus irmãos e esse episódio ele acontece porque após o dilúvio noé ele começou a ser labrador da terra como fala aqui no versículo 20 de Gênesis 9 e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda e viu o cão o pai de Canaã é interessante que aqui nós acreditamos que Moisés ele escreveu os cinco primeiros livros da bíblia o Pentateuco então Moisés ele enfatiza que e viu o cão o pai de Canaã a nudez de seu pai e fê-lo saber fora a ambos seus irmãos então Cão quando descobriu a nudez de seu pai Noé que estava bêbado de vinho esse assunto desse de Noé ficar bêbado com vinho a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso e esse vídeo vai nos ajudar a entender que Noé não era dado ao vinho isso foi um acidente mas é só para aguçar a curiosidade de vocês então depois que ele viu a nudez de seu pai o que que aconteceu é ele saiu avisando aos irmãos o versículo 22 fala que a nudez do seu pai e fê-lo saber fora a ambos seus irmãos ou seja a Sam e Jafé eu acredito que Cão zombou escarneceu do pai e ele escarneceu de algo muito sagrado na época que era da nudez de seu pai mas vamos entrar em detalhes quando fizermos um vídeo sobre esse evento mas o versículo 23 diz assim então tornaram Sen e Jafé uma capa então tomaram tomaram Sen e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros ou seja sobre os ombros de Noé e indo virados para trás cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai ou seja eles respeitavam e eles entendiam que aquilo era algo sério ver a nudez do pai então eles se mantiveram com os seus rostos virados para não visualizar aquilo que Cão já tinha visto e provavelmente zombado porque ele fez seus irmãos saberem disso ao invés ele cobriu seu pai ele fez seus irmãos saberem e Noé despertou do vinho e quando ele despertou ele soube o que o seu filho menor Cão o fizera e no versículo 25 disse disse Noé maldito seja Canaã servo dos servos sejam os seus irmãos e disse bendito seja o senhor deus 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 e seja de Canaã por servo olha que interessante a gente sabe que de sem vieram os semitas do qual Abraão era descendente do qual povo hebreu era descendente e naquela época bendito seja o senhor deus 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 ou seja o deus de Abraão Isaac e Jacó um dia foi o deus deus olha que interessante olha quanta coisa a gente consegue aprender né a partir de um de um post um tanto vamos se dizer um tanto equivocado com relação a Jacó olha quanta coisa nós estamos aprendendo e pelo visto o vídeo eu vou precisar de um outro episódio para continuar para terminar esse assunto né o nosso programa aqui na TV Sud e no canal A Luz das Escrituras ele será de 30 minutos mas já estamos chegando aqui na reta final então para deixar o assunto encaminhado observem que o deus de Sena é o mesmo deus que foi de Abraão Isaac e Jacó Canaã posteriormente ele gerou Et por isso Rebeca e Isaac ficaram amargurados com a escolha de Isaú para sua esposa lá em Gênesis 10 nós conseguimos ver a genealogia né e e no versículo 6 do capítulo 10 diz e os filhos de cão são Cux Emis Raim Iput e Canaã então observe que ele teve esses quatro filhos no versículo 15 diz que e Canaã gerou Sidon seu primogênito e Et agora chegamos em Et então Et ele veio de uma linhagem amaldiçoada por Abraão Abraão desculpe por Noé e Esaú neto de Abraão que era descendente de Sen escolhe para esposas filhas de Et o convênio abrahâmico ou a aliança que Deus fez com Abraão um dos requisitos era que ele não se misturasse porque Sam era bendito Jafé também agora Cão e Canaã eles eram amaldiçoados e foram amaldiçoados por um homem importantíssimo que era Noé Noé era tão importante que após o dilúvio Deus fez os mesmos convênios que ele fez com Adão ele fez com Noé multiplicar e fortificar e encher a terra e como diz o meu amigo Gustavo do linha sobre linha Gustavo e o Ed Gustavo Rodrigues e o Ed Souza o Senhor ele meio que dá um reset na humanidade após o dilúvio onde tudo quanto é iníquo morreu e nós aprendemos que foram salvos oito almas sendo todos eles da família de Abraão o Senhor ele recomeça o seu plano a humanidade através de Noé em algum momento eu devo ter falado Abraão no lugar de Noé no vídeo mas vocês vão entender o contexto do dilúvio eu estou falando de Noé eu quero evitar o máximo de ficar editando os vídeos eu quero que o vídeo seja bem natural eu não quero nada muito quadradão nada muito certinho eu quero que tenha essa que nós tenhamos essa essa coisa bem sincera nesse nosso estudo das escrituras como deve ser um estudo das escrituras levado a sério de forma sincera de forma espontânea e estamos chegando no final do vídeo e no próximo vídeo eu vou dar continuidade para que nós possamos entender por que que Jacó não é trapaceiro como o post que nós lemos afirma meus queridos espero que esse vídeo essa primeira parte da qual eu vou chamar aqui Jacó um escolhido do Senhor e não um trapaceiro como o mundo diz espero que vocês tenham gostado espero que vocês possam curtir comentar compartilhar e fiquem ligadinhos na TV Sud diariamente às nove horas o nosso conteúdo estará no ar com reprise às vinte e uma horas espero que esses conteúdos eles possam trazer muito entendimento não só para mim mas também para vocês esse é o objetivo que possamos entender a mensagem do evangelho de Jesus Cristo através da luz das escrituras um grande abraço e até o próximo vídeo tchau o canal TV Sud informa as opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores se você prestar bastante atenção na mensagem da restauração será que você tem mais em comum com o irmão de Osa do que você imagina pode parecer uma revisão mas na verdade isso é o que me chamaria a atenção caso eu nunca tivesse ouvido falar no livro de Morro se liga aí que é hora da revisão em uma designação de estudo muito muito anterior nós vimos que um mensageiro enviado da presença de Deus informou a Joseph Smith que Deus tinha uma obra para que ele executasse esse mensageiro celestial que chamava-se Moroni ele veio instruir e entregar a Joseph Smith o livro de Morro ainda escrito em placas de ouro esse livro estava enterrado e tendo removido a terra Joseph tentou retirar as placas mas foi impedido por Moroni pois ainda não era o momento em seguida ele informou que Joseph deveria voltar um ano após aquela data Joseph tinha então um compromisso agendado tenho certeza que você também adoraria ter uma entrevista marcada com um mensageiro celestial neste momento Joseph tinha somente 17 anos e certamente precisaria ser orientado e assim foi no versículo 54 de Joseph Smith História lemos que Joseph Smith recebeu instrução e conhecimento ele estava aprendendo a conduzir o reino de Deus quatro anos se passaram e finalmente o agora recém-casado Joseph Smith recebeu as placas do livro de Morro no dia 22 de setembro de 1827 agora ele tinha em mãos e era responsável por outro testamento de Jesus Cristo mas ele deveria preservá-lo sem descuido ou negligência uma tremenda responsabilidade todo bom recém-converso já quis saber o que aconteceu com as placas de ouro do livro de Morro eu poderia dizer mas é melhor você ler tô brincando eu vou dizer conforme combinado Moroni o mensageiro celestial viria buscar as placas assim que o propósito fosse cumprido onde estão? eu não sei mas talvez haja lá no céu uma galeria e se houver o livro de Morro deve estar ao lado das tábuas dos dez mandamentos ou da arca da aliança mas isso é só especulação sadia minha pra acalmar a tua alma fato é que Joseph Smith não poderia continuar com as placas de ouro após a tradução e no versículo 60 a gente encontra quatro motivos que nos faz compreender este porquê junto e com acento mas aí você vai ter que ler a oposição implacável a oposição era tamanho a oposição era tanto que eu fiz mudar de cidade e assim que chegou em seu novo lar ele copiou um número considerável daquelas letras egípcias os caracteres era dezembro quando ele iniciou a tradução do livro de Morro no ano seguinte em fevereiro um amigo chamado Martin Harris os visitou e decidiu levar a cópia e a tradução dos caracteres para mostrar a um especialista lá em Nova York assim que regressou de Nova York Martin Harris contou a Joseph Smith o que aconteceu ele foi até o doutor Charles Antle famoso por seus conhecimentos literários e o doutor Antle declarou que a tradução era a mais correta que ele já tinha visto fez até um documento atestando que os caracteres eram autênticos e que a tradução estava correta mas o doutor Antle logo rasgou o documento que fez e ele tinha lá suas crenças o doutor Charles Antle não acreditava que atualmente Deus se manifestava como fazia no passado em outras palavras ele estava impondo a Deus limitações que Deus não tem mas o irmão Adriano Pereira do canal Meu Propósito está aí para provar que Deus não perdeu a capacidade nem o interesse de se manifestar sabe aquele professor do segundo e quarto domingo que você respeita é ele se tu gosta desse canal aqui vai mal dele o que é bem melhor o link está aí na descrição e é o primeiro comentário fixado ei você sabia que esse encontro de Martin Harris com o professor Charles Antle cumpriu uma profecia escrita pelo profeta Isaías? não? então você não está estudando e fica difícil se inscreve lá no canal Meu Propósito que talvez um dia o irmão Adriano te explique e se o cumprimento de profecias também te fascina gostarás de conhecer essa que está em Isaías 29 versículo 4 como diria Alson Pratt eis aqui uma profecia verdadeiramente cumprida sobre o surgimento do livro de morte Joseph Smith retirou aquela sagrada história da terra e é uma linguagem mais familiar dos feitos dos profetas antigos da América falando desde o pó uma nação que foi abatida voltou a falar da terra e sussurrar desde o pó suas vozes o discurso as palavras deles voltaram a ser faladas da terra ou sussurradas desde o pó através do descobrimento de seus livros e registros dessa maneira eles poderão falar ou sussurrar como se fosse a terra nepe parafraseu Isaías para mostrar que ainda seu povo fosse destruído por meio das páginas do livro de Mórmon a voz de seu povo seria ouvida e eu testifico dessas verdades a revelação que vem do céu nos deu este livro que brotou da terra para prestar testemunho de Jesus o Cristo alma o filho entrega o cargo de juiz supremo em Zaraenla por volta de 83 antes de Cristo ele sai para pregar a palavra de Deus ao orgulhoso povo de Zaraenla e aos humildes cidadãos de Gideão com base em acontecimentos reais conforme registrado no livro de Mórmon outro testamento de Jesus Cristo acontentas da terra eles não ouvem eles têm mais o que nos fazer e o que nos sofrem eles não sousem a iniquidade da igreja a paz na terra tu me chamaste? Nefia ah sim obrigado por vires estive refletindo e decidi entregar meu cargo vou indicar-te para ocupar a cadeira de juiz supremo para julgar e governar o povo és um homem sábio sei que vais liderar nosso povo de acordo com as leis que foram estabelecidas alma tens andado nos caminhos do Senhor teus julgamentos são justos por que decidiste sair? tenho visto a iniquidade da igreja eles desviam as pessoas e causam destruição do povo também vejo a grande desigualdade entre eles muitos se enchem de orgulho e perseguem os humildes seguidores de Deus manterei o ofício de sumo sacerdote não há outro modo de recuperar esse povo a não ser despertá-lo para que se lembre de seu dever pela força de um puro testemunho eu Alma fui consagrado por meu pai Alma como sumo sacerdote da igreja de Deus eis que ele começou a organizar uma igreja e batizou seus irmãos nas águas de Mórmon e eles foram salvos das mãos do povo do rei Noé pela misericórdia e poder de Deus e depois disso foram escravizados pelas mãos dos Lamanitas e novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder de sua palavra e fomos trazidos para esta terra e aqui começamos a organizar a igreja de Deus eis que vos digo que pertenceis a esta igreja havéis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais e havéis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e a paciência de Deus para com eles ele lhes transformou o coração sim despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus suas almas foram iluminadas quando meu pai pregou a palavra a vossos pais e em seus corações também se verificou uma grande transformação e eles humilharam-se e depositaram confiança no Deus verdadeiro e vivo e foram fiéis até o fim portanto foram salvos e agora vos pergunto havéis nascido espiritualmente de Deus havéis recebido sua imagem em vosso semblante havéis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos vinde a mim benditos pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas se havéis experimentado uma mudança no coração se havéis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime podeis agora sentir isso poderias dizer se fosseis chamados pela morte nesse momento que haveis sido suficientemente humildes que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo o qual virá para redimir seu povo de seus pecados estáis despidos de orgulho digo-vos que se não o estáis não estáis preparados para comparecer perante Deus o Senhor Deus envia um convite a todos os homens pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos e ele diz arrependei-vos e receber-vos-ei o bom pastor vos chama e em seu próprio nome vos chama que é o nome de Cristo e se não quereis dar ouvidos a voz do bom pastor não sois as ovelhas do bom pastor eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber que o Senhor Deus mas revelou por seu santo espírito sei que Jesus Cristo virá sim o Filho o unigênito do Pai cheio de graça e misericórdia e verdade e eis que é Ele quem vem para tirar os pecados do mundo sim os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome e agora vos digo que o bom pastor vos chama e se derdes ouvidos a sua voz ele vos levará ao seu redio e sereis suas ovelhas falo por meio de mandamento a vós que pertenceis à igreja e aqueles que não pertencem à igreja falo por meio de convite dizendo vinde e sede batizados para o arrependimento a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida e se reúnam frequentemente e se unam em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conhecem a Deus e eis que vim com grandes esperanças e muito desejo de constatar que vós vos haveis humilhado perante Deus e que haveis continuado a suplicar-lhe a graça e constatar que sois irrepreensíveis perante Ele e não no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zaraenla pois eis que eu vos digo que muitas coisas estão para vir há uma coisa mais importante do que todas as outras pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio de seu povo Ele nascerá de Maria sendo ela uma virgem um vaso precioso e escolhido e uma sombra a envolverá e conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz um filho sim o Filho de Deus e Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie isto para que se cumpra a palavra que diz que Ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo e tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne para que saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades Ele tomará sobre si os pecados de seu povo para apagar-lhes as transgressões de acordo com seu poder de libertação deveis arrepender-vos e nascer de novo porque o Espírito diz que se não nascerdes de novo não podereis herdar o reino do céu vinde pois e sede batizados para o arrependimento a fim de ser deslavados de vossos pecados e ter desfé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo que é poderoso para salvar e purificar de toda a iniquidade vinde e não temais e deixai de lado todos os pecados que facilmente vos envolvem e mostrai a vosso Deus que desejais arrepender-vos de vossos pecados e fazer com Ele um convênio de guardar seus mandamentos e testemunhai-lhe isso hoje entrando nas águas do batismo e quem quer que isso faça terá vida eterna credes vós nestas coisas? sim 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 sei que acreditais nelas pela manifestação do Espírito que está em mim e agora porque vossa fé é forte a respeito das coisas que eu disse grande é minha alegria sede humildes e submissos e mansos guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos e procurai ter fé esperança e caridade e então fareis sempre boas obras em abundância que a paz de Deus descanse sobre vós conforme vossa fé e boas obras de agora em diante e para sempre amém amém a amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje o bate-papo é com a minha amiga Girlânia Sampaio, que serviu comigo em São Paulo Leste, de 2007 a 2008. E aqui ela vai contar todas as suas histórias, desde o CTM, todo o seu período na missão. Inclusive uma história que você não vai acreditar sobre um dente que caiu. Ela é uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que você vai curtir esse papo. Então, confere aí! Música Muito bem, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Plano Alternativo, hoje, dia 4 de julho de 2021, dia da Independência Americana. Um abraço especial a todos os brasileiros e americanos que nos ouvem lá dos Estados Unidos e, é claro, também para vocês que nos ouvem do Brasil e de qualquer outra parte do mundo. É sempre muito importante, muito especial para nós termos a companhia de vocês. Hoje, como eu disse, é domingo, dia de conversar sobre São Paulo Leste, a melhor missão do mundo, a missão celeste, como nós falamos lá. E, para isso, talvez uma das sisters com quem eu realmente tive a honra de trabalhar junto, ela que eu conheci desde os primeiros dias da CTM e acompanhei ela até os últimos momentos da missão. Então, eu posso dizer para vocês, com sinceridade, que não é apenas uma oportunidade de ter servido com ela, mas foi um privilégio. E vocês vão entender por que, no decorrer dessa entrevista. Eu quero apresentar a vocês, Girlânia Sampaio, ela que foi a sister Sampaio e serviu, claro, em São Paulo Leste, de 2007 a 2008. Sampaio, é um prazer inenarrável poder conversar contigo hoje aqui no Plano Alternativo. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Severo. Obrigada. Para mim também, né? É uma grande alegria poder estar aqui. Obrigada pelo convite. É maravilhoso poder revê-lo também, né? E termos essa conversa tão boa. Perfeito. Sampaio, então, para começar, vamos começar de uma maneira bem leve, tá? Qual foi a tua melhor companheira da missão? Começando com a pergunta mais difícil, é demais. A pergunta que eu achei que podia ter a misericórdia não perguntando. Eu acho que não sei. Mas melhor, melhor, assim, eu não posso dizer assim, poxa, uma melhor que a outra. Acredito que todas têm a sua, todas são especiais em determinados aspectos, né, Severo? Todas. Mas, assim, tem com certeza aquela que você tem uma afinidade maior no trabalho, né? Que realmente é diferente até, às vezes, no tempo de missão, né? O tempo que você permaneceu trabalhando com a companheira, né? Missionária, faz essa diferença também. Mas é difícil para mim dizer qual a melhor companheira, né? Mas duas das companheiras com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que eu resumiria em uma companheira. Elas duas, assim, e acredito que em aspectos diferentes, elas me trouxeram algo muito rico para a minha experiência missionária, né? Que foi a Cícero Fausti, a minha querida Cícero Fausti, e a Cícero Rodrigues, né? E a Cícero Rodrigues. A Cícero Rodrigues porque a gente, ela veio o E.M., né? Quando veio para ser minha companheira. Pode continuar falando, só deu um problema aqui na câmera, mas pode continuar falando, tá? Tudo bem, tudo bem. Então, ela foi, assim, algo especial, foi muito especial o nosso companheirismo, porque quando ela, antes dela vir para ser minha companheira, eu sonhei com o nome dela, sem conhecê-la, né? Puxa, que legal. Eu não a conhecia, nunca tinha visto Cícero Rodrigues, não sabia nem que ela estava na missão. E aí, eu tive um sonho muito especial, antes da transferência, e sonhei com a plaqueta com o nome Cícero Rodrigues. Puxa. Mas eu não via o rosto, tinha só a roupa, a pessoa estava com a mochila, e ela não estava com padrão missionário, ela estava como se fosse acampar, sabe? Com a mochila, e ela dizia assim para mim, eu escutava quando ela falava, eu não estou preparada, assim, então eu não estou preparada. E aí, eu dizia assim, está tudo dentro da sua mochila, você está assim preparada. E aí, eu olhava para a plaqueta, e tinha Cícero Rodrigues, né? E aí, quando ela veio ser minha companheira, que eu vi a plaqueta dela, eu fiquei bastante emocionada, porque eu tinha já tido esse sonho tão especial, né? E foi um companheirismo maravilhoso, né? E com a Cícero Falci, também foi especial demais, né? Quando o Helder Sodré, ele falou naquela conferência de zona, que ele falou que a Cícero Falci ia ser a minha companheira. Então, posteriormente, quando estávamos já em casa, ela me falou também sobre uma impressão que ela teve durante vários dias, lembrando, vindo o meu nome na mente dela, Cícero Sampaio, Cícero Sampaio, então, ela sempre pensava, e ela via o meu nome na mente dela, ela me disse, e ela disse que tinha orado ao Senhor, para que ela pudesse receber uma companheira missionária, que ela pudesse ser muito feliz no trabalho. E aí, ela sempre pensava no meu nome sem me conhecer também, ela disse que tinha ouvido falar sobre mim, mas não me conhecia. E aí, ela me falou que quando ouviu o Adesodré falando que eu ia ser a companheira dela, então, ela lembrou de todos aqueles dias que ela vinha pensando em mim sem me conhecer, e aí, a gente, o companheirismo também foi perfeito, a sintonia no trabalho, às vezes, pensávamos a mesma coisa, eu olhava para ela e a gente pensava a mesma coisa naquela hora que a gente estava ensinando, né? Era maravilhoso demais, uma sintonia perfeita, com o espírito do tanto, o espírito do tanto. Pô, que legal, Sampaio, tu sabe que eu não estava... As duas foram... Desculpa, desculpa, cortei, cortei, pode repetir. Companheiras, assim, pronto. As duas foram melhores companheiras em aspectos diferentes, Porém, minhas outras companheiras, todas eu amei demais, e todas me trouxeram, assim, uma experiência singular na missão, né? Eu sou muito grata por todas elas, por ter elas conhecido, pela experiência que estamos juntos. Pô, que legal, que legal ouvir tudo isso. Tu sabe que quando eu vi, né, eu já te conhecia do CTM, claro, e eu tinha já conhecido a Sister Faust em Itacuá, se eu não me engano. Quando eu servia em Itacuá, ela estava lá também servindo. E acho que foi depois disso que vocês se tornaram companheiras. Foi ali por outubro, novembro, porque foi quando eu fui para Taubaté, se eu não me engano. E tu sabe que quando... Eu não sei se eu estava nessa transferência que vocês foram companheiras, mas quando eu fiquei sabendo que vocês duas se tornaram companheiras, eu fiquei, cara, não tem como dar mais certo do que isso. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu nunca trabalhei com vocês, eu nunca cheguei perto de uma área de vocês juntas ali, mas eu tinha um sentimento muito tranquilo que aquele negócio ia dar certo. Que aquilo ali era o ideal. E eu arrisco dizer. Eu arrisco sempre. E eu falo isso na frente de outros Elders, o Pirno na frente de outras Sisters. E não me importo se se ofenderem. Ofensa, tudo bem, se quiserem. Mas eu acredito que talvez tenha sido a melhor dupla que eu vi, assim, sabe? De... Tá bom, essa dupla casou. Deu certinho. E eu fiquei muito feliz mesmo quando eu vi, assim, vocês duas ali. Bah, achei fantástico. Ali eu vi que tem até pena das outras áreas, porque vai ficar faltando Sisters boas para as outras áreas. E eu acho que, pelo que tu falou aí, só confirma tudo o que eu estava pensando. É, eu gosto muito de ti, gosto muito... Gostava muito também de Sister Faust. Gosto, né? Ela é viva ainda. Gosto muito. Ela era uma pessoa muito querida mesmo. Muito bem. E o aniversário dela foi esse mês, no dia 4 de junho, viu? Ah, o mês? Agora? Agora? Ah, que legal. Sister Faust, bom. Bom, bom comentar sobre ela. Depois disso, então, uma pergunta para relaxar um pouco mais. Qual foi a tua melhor área? Ai, a melhor área... Não vai me dizer que teve duas áreas que eu tive. Tu tá, assim, acabando comigo logo no início, né? Já tá... Eu já dou o susto de largar. Vou começar... Vou logo começar já passando o machado na Santana. Amei todas as áreas que eu passei. Gente, a Taubaté foi maravilhosa. A gente tá, claro. Poxa, que bom. E braço-lubas. Mas, assim, é porque, assim, eu vejo... A minha visão é... Eu olho, assim, pelos aspectos, né? Cada uma teve um aspecto diferente. Mas, assim, eu acredito que a minha... Aquela que realmente foi... A que me marcou mesmo, né? Bastante. É... Primeiro lugar, né? Teve duas, mas... Primeiro lugar, Caraguá. E foi Porto Novo, né? Porque... Desde... Desde antes que eu entrar... Entrar no CTM... Antes de tudo... Eu disse para o Senhor... Eu quero servir no litoral. Em algum momento da minha missão. Eu quero servir no litoral. É parecido com a minha cidade. Litoral e tudo. Então, eu quero tanto servir no litoral. E só eu e ele. Sabia. Eu não tinha dito isso para ninguém, né? Era o segredo nosso, né? Meu e dele. E aí, eu passei a minha missão todinha, né? Ah, foi... Aí eu quis, então... Eu pedi para servir no interior também. Eu queria servir no interior. E a minha primeira área para ser no interior, Que foi Taubaté, né? E aí, depois... Taquá. Depois eu fui para Bras Cubas. E... E depois eu fui para... Justamente, para Caraguá. Só que... Eu quase terminei minha missão em Bras Cubas, né? Eu quase terminei minha missão lá. O... O... O meu... O presidente... Na entrevista, ele disse... E você sai? Você... Acho que vai terminar a missão nessa área? Eu disse... Presidente, eu acho que sim. Já está no final. Só faltava uma transferência, né? E ele disse assim... Não... Você ainda vai para um outro lugar. E aí, eu fiquei pensando, né? Passei minha missão todinha pedindo ao Senhor para servir também um pouco no litoral. E aí, no final da minha missão, na reta final, o Senhor me deu esse presente, né? Eu fui para o litoral, sendo que eu nem era para estar mais na missão. Porque eu pedi o presidente para ficar mais um pouco, né? Na verdade, já tinha sido comprada a minha passagem para eu voltar. E eu voltaria em agosto. E aí, como foi permitido eu ficar, né? Foi toda uma torcida, né? Do distrito para a gente. Toda uma torcida para que eu conseguisse esse desejo, né? E aí, o presidente... Vamos ter que ver isso com o preto e tudo. E aí, aconteceu que deu certo. E eu fiquei mais um tempinho. E aí, fui embora em outubro. Só que esse tempinho, justamente, fui transferida para Caraguá, que foi Porto Novo. E lá, em pouquíssimo tempo, nós tivemos, assim, um progresso tão grande. Eu não sei, você estava comigo lá, né? Ali, tipo... Ah, como é que não serviu comigo? Ah, a gente serviu, assim, muito perto. Estava você, Guelda e Micael, né? Exatamente. Então, foi ali, né? Então, ali, né? Foi muito rápido, foi, assim, relâmpago. Mas, deu tempo a acontecer tanta coisa, né? Foram experiências espirituais maravilhosas. Assim como eu tive nas outras também. Mas, eu acredito que Porto Novo é porque eu te esperava muito servir no litoral e acontecer no final da missão. Entendi, entendi. Foi muito demais. Diva do braço. Diz alguma coisa? Diva do braço. E, ô, diva do braço. Moleque que trabalha. Ah, tu lembra ainda? Ah, que legal. Exatamente. Diva do braço. Não, é assim, pessoal. O que aconteceu? Pra quem não entendeu ainda. Era uma ala, né? Como alguns casos aqui que acontecem. Era uma ala. E nessa ala... Perdão, era um ramo, né? O mais curioso é que era um ramo. E tinha duas duplas nesse ramo. Porque o trabalho ia bem lá. Eu tava rendendo bastante. E as gurias estavam fazendo um trabalho excepcional. Ela e Sister Larson. E aí, elas saem dali. E aí, eu entro... Na verdade, eu já tava com o Mikael em outra área. E aí, a gente engloba essas duas áreas. E só dá continuidade no trabalho que elas estavam fazendo. Nos deram ali, acho que uns seis batismos, assim, ó. Na mão pra gente entregar ali. Mas foi muito bom. Pros números da gente, foi muito bom. Mas é. Caraguá foi uma boa área, sabe? É uma das poucas áreas que eu ainda não visitei. Depois da missão. Quero ainda... Quero poder ir lá um dia. Já conseguiu voltar pra lá alguma vez? Eu também. Ainda não. Eu voltei pra missão, né? Voltei pra missão. Mas eu visitei só Itaquá. Somente Itaquá. Só deu pra visitar Itaquá. Porque foi naquela época que eu... De lá eu fui pra Patoterra, né? Fui pro Rio Grande do Sul. Porto Alegre. E eu cheguei lá. Tu tava em... Calbaté. Eu acredito que era em Calbaté que você tava. Exatamente. Tá em São Paulo. Tá em São Paulo, é era. Exatamente. E foi naquela época que eu voltei. Eu fiquei uns dias lá, né? Em São Paulo. E aí deu pra eu visitar só Itaquá. Caraguá é muito longe. Aí eu tinha que... É mais longe, é. Ter mais tempo, né? Senão não dava tempo eu passar também em Porto Alegre. Aí foi assim. Mas eu pretendo sim voltar nas minhas outras áreas. É, não. Daqui a pouquinho tem a dedicação do templo lá. A gente tem que estar todo mundo lá. Olha aí. É uma boa ideia. Vamos combinar aí. Sampaio, por que tu resolveu ir pra missão? Tu era do convênio? Tu era conversa? O que que te deu assim? Tá, agora eu vou servir missão. Qual é que é? Ai, deixa eu te falar. Eu... É... Na realidade, eu conheci a igreja quando eu tinha 11 anos, né? 11 anos. E aí eu fui visitar e tudo. Ah, eu só me batizei realmente com 12, né? Porque eu conheci em novembro, me batizei em janeiro. Quando eu completei 12. É, em dezembro, né? E aí em janeiro eu me batizei. Mas, assim, conheci a igreja através de um amigo do meu pai. Que era presidente do ramo, né? E aí nós acabamos aceitando, mas demorou um pouco, uns meses, mais ou menos. E, assim, a primeira vez que eu entendi o trabalho, o missionário, quando eles começaram, falavam conosco. E eu ia ali, eu tinha 12 anos ainda. Com 12 anos eu já senti o desejo de servir uma missão, né? Ao começar a entender um pouco sobre o trabalho. Então, eu, dentro de mim, eu disse que eu quero servir uma missão um dia, né? Com 12 anos eu pensei isso. E, assim, ainda era muito criança, né? E eu não disse pra ninguém, eu nunca falei pra ninguém que eu queria servir uma missão, né? Nem da adolescência. Aquilo era só meu, né? Era um desejo meu que estava ali guardadinho. E aí, num momento oportuno, eu resolvi perguntar ao Senhor. E, diferente de algumas moças, né? Eu fui desafiada. Meu bispo, né? Ele perguntou se eu queria servir uma missão. E eu disse, eu quero. E eu vou agora. Mas eu preciso orar primeiro ao Senhor, ver direitinho. E foi o que eu fiz, né? Orei ao Senhor e a resposta dele foi muito clara. Muito clara, não poderia ser mais clara. Até, até porque, a minha pergunta ao Senhor não foi nem assim, eu preciso fazer uma missão? Eu já sabia que eu iria, que eu tinha que ir. Foi o motivo que eu já vou te dizer. E a pergunta foi, eu ainda, o Senhor ainda quer que eu vá? Tipo, já passou o tempo, não, assim, de eu ir? Porque eu tive, na época, eu tive que fazer cirurgia, umas coisas aí de saúde e não deu pra eu ir. E aí, quando eu fiz novamente, eu fiquei pensando que era eu ir mesmo. A minha pergunta foi essa. E aí, recebi uma resposta bem clara, né? Mas, por que eu já sabia que eu deveria ir? Porque a minha bênção patriarcal, ela já dizia lá, né? Quando chegar no tempo determinado, manifeste ao teu bispo o teu desejo de servir uma missão. Bah! Mas eu nunca falei, eu nunca falei pra ninguém que eu tinha esse desejo, como assim, né? E aí, eu fiquei, eu fiquei tão emocionada, assim, foi um momento bem especial, quando o patriarca falou comigo sobre isso, né? E o patriarca, quando o patriarca me disse, manifeste ao teu bispo o teu desejo de servir uma missão. Então, quase eu disse pra ele, quase eu disse pra ele, quase eu falei pra ele, mas como é que você sabe que eu não falei pra você isso, né? Ninguém sabe você. E aí, tudo bem, né? Então, eu fiz isso. Eu já sabia que a mãe perde ao teu bispo, né? O desejo de servir uma missão. E serás muito feliz nessa missão. E serás companheiras maravilhosas que te ajudarão. E aí, detalha muitas coisas da minha missão que realmente deu muito certo, sabe? É muito maravilhoso. É maravilhosa essa parte da missão, sabe? É assim, é uma folha inteira da missão, sério. Ah, que legal, que legal. Eu sabia que eu tinha, né, já. Uhum, cara, eu sabia. Eu sabia que eu tinha que ir, já. E, Sampaio, assim, quando então tu manda teus papéis, e tu queria ir pra São Paulo Leste, a princípio, já sonhava em ir pra São Paulo, tinha alguma outra missão que tu queria ir? Qual é que era o teu, quais eram os teus desejos na época? Severo, eu não tinha uma, assim, uma coisa, uma missão preferida, um local preferido. Eu tinha aquele que eu não queria ir. Tinha o que eu não queria ir. Mas o que eu fiz, o que eu não queria ir, São Paulo. Olha só, eu não queria ir pra São Paulo, nem pro Rio de Janeiro. Exatamente. Olha só como é, exatamente. Eu disse, olha, se eu não me manda pra São Paulo, nem pro Rio de Janeiro. E aí, quando eu recebi meu chamado, foi assim, interessante que aconteceu, né? Eu realmente não queria ir pra São Paulo, eu vou explicar o motivo disso, né? Porque, na época aqui, em Fortaleza, tinha essa história, uma palavra muito perigosa e tudo, hoje em dia o Brasil inteiro está, né? Mas aí, eu tinha medo por causa disso. Mas, quando eu abri o meu chamado e eu vi São Paulo Leste, o mais interessante é que, naquele momento, eu senti muito bem. Eu senti uma paz no coração, eu senti confortável. Eu me senti confortável com aquele... Quando eu abri o meu chamado, eu me senti feliz. É como se... Eu nem sei explicar, sabe? Mas eu me senti muito bem. Senti uma paz. Quando eu... E gostei, né? Apesar de eu já ter pedido que eu não fosse pra lá. Deu certo. Não, também o senhor te respondeu em tudo, não dá. Ele já tava te ajudando, já te deu resposta lá na Bias Petro-Triarcal. Aí, depois, agora, tu já contou que ele te deu resposta em outros momentos de onde tu queria servir. Deixou de escolher, basicamente. Ainda, vai, escolher missão também? Aí, não dá, né, gente? Aí, demais. Mas aí, eu te entendo. Aí, foi negativa a resposta. Foi negativa, mas... Foi a melhor missão. Se eu pudesse escolher hoje, assim, se eu fosse servir novamente, eu escolheria a mesma missão. Porque eu gostaria de conhecer todas as pessoas que eu conheci. E então, você, né? E os nossos outros amigos. Tem até uma parte do meu diário que eu tava olhando hoje. Que eu tava no CTM e eu escrevi. Assim, eu sei que eu farei muitos amigos aqui por toda a vida. E foi o que aconteceu. É isso aí. É isso aí. E como é que foi, então, a experiência do CTM pra ti? E já te pergunto uma outra coisa em cima depois. Como foi o teu choque de realidade? As principais diferenças que tu sentiu entre Fortaleza... Na época, tu era de Fortaleza já, né? Tu já morava em Fortaleza e São Paulo. Sim, sim. Acho que só a questão... É porque Fortaleza, litoral, né? Aquele ventinho, no verão, no verão, eu senti muita falta do vento, né? Que você sabe que passou por isso. Que lá, o vento... Não tinha aquele vento gostoso no verão, né? Aqui já é diferente, né? É quente, tem um verão quente, mas tem o vento, tem aquela brisa. É diferente. Então, eu senti a falta disso. E Taubaté é cercado, né? De morro, de elevações. Então, pega menos vento ainda, né? Sim, sim. Eu senti uma diferença muito grande que foi isso, né? Não é plano, né? Então, tudo tinha que subir e estar descendo, subindo. E umas coisas bem íngremes mesmo. Isso foi muito diferente. E eu acho que foi bom, porque se fosse igual, não teria tanta graça, não. Acredito que o senhor me presenteou no final com o litoral. E lá também era bem plano. Acho que já me preparar para voltar para casa. Mas eu acho que foi isso, basicamente. Eu senti muita diferença. Conheci muita gente do Nordeste, né? Conheci gente daqui também, de Fortaleza. do Ceará também. Então, não teve tanto impacto no lugar em si. Eu gostei muito. Eu aprendi a amar o povo de São Paulo. Eu amo aquele povo demais. Amo. Amo demais. É, é verdade. Também gosto bastante deles. Inclusive, tem uma filha que ficou lá, né? Ficou não, tá aqui. Trouxe uma filha de lá. Não tem como não amar. Tu sabe que... Aliás, o CTM tem alguma coisa para comentar? Foi bacana a experiência lá? CTM? CTM foi um céu aqui na terra, né? CTM foi um céu na terra. Eu tive o melhor descrito que algum missionário vai ser. Tu estava... Pera, pera que eu quero contar essa história. Não vou contar, vou deixar que tu conte, mas eu quero levantar essa história. Tu estava entre aquela galera do Cardo no último dia. Tu, Sister Sampaio, foi chamada para a sala do presidente do CTM, que eu sei porque eu também estava lá. Faltar para casa, né? Porque tinha feito alguma coisa que não era. Exatamente. Rapaz, que momento tenso foi aquele. Foi tenso ali. Foi tenso, viu? Foi tenso. Mas, assim... Hoje eu dou risada. Hoje eu dou risada daquela experiência, né? Mas eu lembro de vocês, dizendo, inclusive você, dizendo... Olha! Ai, Sister e Santinha da fila! Vocês têm cada um. Ai, eu não ia perder aquela. Foi tenso, eu fiz... E eu dei risada demais. Eu... Gente... Ai, mas ali eu estava apavorada, né? Eu estava apavorada. Mas, assim, foi... Não, Sabele, imagina. Mas você... É assim, para mim, a missão era um sonho. É um sonho. Porque eu, desde os 12 anos, eu queria servir a missão. Eu tinha esse desejo. Era o que eu queria fazer por um período da minha vida. E faz isso, né? E aí chega um momento que a pessoa diz assim... Agora você vai... Pode ser que você tenha que voltar para casa. Arrume as malas e tal. Né? Para você voltar. E eu fiz assim... Porque as regras, né? Lá já funcionavam com as regras da missão. Então, as regras dos missionários... É uma coisa que eu perfeitamente mandou mais missionário. É bem diferente. Então, naquele dia, eu estava bem empolgada. Foi um dia de domingo, eu lembro. Um domingo... O dia da fila lá foi na segunda. Mas o que aconteceu foi no domingo. E aí, no domingo, eu empolgada. Tinha sido muito espiritual, né? Pela manhã, com todos vocês. Foi tudo maravilhoso. E aí, eu empolgada. Fiquei escrevendo no diário, né? Eu tinha um diário. Fiquei escrevendo lá. Como foi. Como eu estava finita. E aí, passei do horário, né? Deu 11 horas lá com a Luísa Arreza. E a Sousa, embaixo, na cama, embaixo, lá também. Fazendo lá algumas coisas. Acho que também escrevendo. E a esposa do presidente Cardo entrou na sala. Vocês não ouviram o meu marido? Já podem ajeitar as malas. É, tocou o terror. Tocou o terror. Gente, aí, eu fiquei logo triste. Sabia, assim, não fomos pra casa. Como assim? E eu não dormi aquela noite, né? Não dormi. Sério? Acho que vocês viram a nossa cara no outro dia. Estava toda inchada. Aquele negócio estranho. Porque eu não dormi. Eu passei a noite. Fiquei acordada. Eu dormi, não. E nem a Sousa, viu? Nem a Sousa. Aí, quando foi pela manhã, houve aquilo ali, né? Mas depois que nós entramos lá, na sala tão temida, né? Que ele iria... A gente... Quando a gente é muito jovem, né? A gente tem todas essas coisas, né? Esses temores, essas coisas. E aí, ele mostrou a dificuldade do livro... Atendermos todos os comandos. Foram os jovens de Alamã, né? Quando... Repetisse. E a gente não iria pra casa. Que ia dar tudo certo. A gente iria pro campo missionário. Mas que a gente... Durante a missão, a gente não repetisse, né? Essa questão. Dormisse no horário correto. Era pra nós... E tal. E foi explicar toda a questão das regras. Fiquei as regras, né? Era pra nos proteger. Para nos ajudar. E realmente era, né? E daqui a dia, eu entendi... Que não era uma coisinha qualquer, né? Que a gente realmente tinha que... Forçar um pouco mais nisso aí. Mas eu tava totalmente inocente nesse sentido de... E eu vim pra casa. Aí o pessoal... Vixe, voltou pra casa. Por quê? E eu ia imaginar mil coisas. Mas eu simplesmente tava escrevendo o diário... Imagina, voltei pra casa porque eu... É. Imagina. Fiquei escrevendo o diário até 11 da noite. 11 e meia, por aí. Foi muito hilário. Clarice. Tu sabe que aquele dia... Eu... A minha... O meu lado é a experiência, né? Tá, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu tava escrevendo no diário. E acho que foi por isso que eu até parei de escrever no diário. Porque... Fiquei traumatizado com esse negócio. E os outros guris estavam conversando. Eu lembro que eram... Três duplas no meu quarto. Não, minto, minto, minto. Muito pior que isso. Muito pior. Eu tava no outro quarto. Conversando com os guris do distrito. E o bispo, o elder bispo, que era meu companheiro, tava no quarto onde a gente deveria estar. Ou seja, eu tava longe do meu companheiro, inclusive. E ele tava... Ele era o único certinho. Ele queria fazer a coisa certa ali. Então ele pegou e foi no banheiro orar. Porque não dava pra gente... Não dava pra ele orar lá de tanto que a gente tava conversando. E aí... Tá, o primeiro presidente Cardam pegou a gente, né? Ali nos quartos. Aí ele passou no banheiro, desligou a luz. E aí só se ouviu aquele grito lá do banheiro. Ó, respeita aí, rapaz. Tô fazendo oração. Aí depois a gente ligou a luz de novo. Aí ferrou tudo. Acabou. Aí no outro dia... Eu lembro... Tá, esse dia foi bem tenso pra nós também, né? E eu lembro que no outro dia... Foi pra todo mundo. A gente acordou meio assustado. Foi, foi. Eu acordei meio assustado e tal, assim. Todo mundo, né? Vamos lá, então. Vamos todo mundo lá. Ele disse que todo mundo ia ter que ir pra uma reunião com ele. Pra uma entrevista com ele. E ele também disse isso. Preparem as malas de vocês pra ir embora. Tá, e a gente foi assustado. Mas quando eu cheguei, que eu dobrei o corredor. E eu vi aquele mar de missionário esperando pra entrevista. Aí eu... Ah, a gente não vai embora nunca. O presidente vai dar um desfalque desse nas missões? Não é louco? Vai tomar um chão. E aí que foi aí que eu vi vocês. Aí sim, aí eu dei a risada. Só que a única coisa ruim disso tudo é que eu fui o primeiro. Eu, no caso, o nosso quarto, nós fomos o primeiro à entrevista. Então, pra nós, foi os únicos que ele colocou o terror. Pros outros, eles falaram que ele... O presidente Cardano falou com vocês assim. Ó, não vamos mandar embora. Mas tem que cumprir as ergas. Pra nós, ele fez cara feio e disse. E aí, o que eu faço com vocês? E a gente lá, aterrorizado. Ah, tá louco? Aquele dia lá foi punk. Mas foi muito legal também. Que dia, que dia. Foi muito divertido. Depois a gente só deu risada. Até hoje eu dou risada disso. Ai, que coisa. Sampaio, me conta então um pouco sobre as tuas áreas na missão. Como foram as tuas áreas? Tipo, já falou um pouco sobre Taubaté, que era uma área quente. Que era uma área abafada e tal. Mas que também foi boa. Tu comentou também a respeito de Caraguá. Por que que tu gostou tanto de Caraguá. Conta sobre então as tuas outras duas áreas. E o que que tu... Como elas se caracterizam? Como tu lembra delas? É, aí eu posso falar mais assim, fisicamente das áreas? Ou algumas experiências? Pode contar primeiro. Conta do aspecto físico. Como tu sentia as áreas? Como tu sentia os membros lá? Alguma coisa, as características da área. Ok. Minha primeira área foi Taubaté, né? Taubaté era uma área que foi muito querida. Porque interior. Eu queria servir no interior, né? Demais. E foi a minha primeira área. Então, fiquei muito feliz de vir lá. As pessoas, eu guardo uma lembrança muito boa de todas elas. Lá, os jovens eram bastante fortes. Ajudavam demais na obra missionária. Eu lembro de cada um deles. Cada um deles ainda tem um contato com alguns deles. Hoje estão casados e tudo. E, assim, foi uma área em que eu nasci ali, né? No caso, praticamente nasci na missão ali. Tive experiências espirituais maravilhosas lá, né? Tive uma companheira lá só. Apenas uma companheira. Que foi minha treinadora. De melo. O clima lá, assim... Não peguei... Na realidade, eu peguei o inverno, né? Lá. E tava muito, muito frio. Na época, tava bastante frio. Bastante frio. E um momento que eu lembro dessa área foi que... Teve um dia que eu pensei que eu ia morrer de tanto frio, né? Morrer de tanto frio. Porque tava 3 graus lá. 3 graus. E eu nunca tinha sentado um frio assim, né? E aí, eu não sabia que tava 3 graus. Mas eu, o corpo, já tava sentindo que o negócio tava muito frio. E aí, eu lembro que essa noite eu dormi com umas 5 blusas. Uma meia fio 40 com mais 5 meias. E mais dois cobertores daquele bem grosso. Que tinha cada casa na missão, né? E a Sistema disse, você vai morrer dentro desse tipo. O seu sangue vai ficar parado. Não vai circular e você vai morrer com o sangue ali parado. Eu disse, não, vou não. Só consigo dormir assim. Dormi muito bem, mas desse jeito, né? Teve que ser desse jeito, né? E lá, muito gostoso. As terras, né? Eu adoro serras, adoro serras. Então, muito bom. A gente tinha pesquisador lá mesmo. Perto das terras. E assim, foi uma área muito tranquila. Tivemos progresso nessa área. Foi uma área que nós tivemos progresso. Tivemos experiências maravilhosas, né? Não sei se eu posso já adiantar alguma experiência com pesquisador nessa área. Nessa área nós tivemos vários pesquisadores especiais, né? E um deles foi o Everton, né? Que na segunda mensagem, na segunda mensagem, ele foi de gravata, todo no padrão de domingo pra segunda mensagem. Olhei pra Supermelo, Supermelo olhou pra mim, poxa, que felicidade. Ele já ficou tão feliz, né? Ele tava todo empacotado mesmo, todo arrumadinho. Era a segunda mensagem, viu? Era a segunda mensagem. E foi muito bom. Eu não cheguei a ver o batismo dele, mas ele se batidou depois. E eu saí de lá, né? Porque uma determinada pessoa acabou falando pra mãe dele que nós bebíamos sangue de bode, né? Fazíamos esse tipo de coisa que não fazemos. Sério? A mãe dele não deixou ele ser batizado por causa disso, né? Que a gente fazia algumas coisas que não eram, tipo, bebê, sangue de bode. Sangue de bode. E eu disse, olha, eu tô lá desde criança. Nunca precisei beber sangue de bode, não. Mas eu conversei com ela. Mas aí o batismo dele aconteceu de qualquer forma bem depois, né? E ele foi pra missão, fui sabendo quando ele foi pra missão. Depois eu perdi as notícias. Mas, assim, tivemos várias experiências nessa área. Essa foi uma das que eu me lembro com muito carinho, né? Que eu achei engraçado, né? Essas pessoas falavam algumas coisas aterrorizantes sobre nós, né? Eu achava engraçado. Eu ficava assim, poxa vida. E aí tentei esclarecer, deu certo. Mas não cheguei a ver o batismo dele, porque fui transferida. E a segunda área foi Itacoaquecetua. Itacoa foi uma área também muito boa. Tivemos nossas dificuldades, né? Tivemos nossas dificuldades. Mas foi uma área muito boa. Tinha muito cachorro na rua. Você virava cachorro. Era a área dos cachorros. Era cachorro demais nas ruas, né? E assim... É sério. Parecia assim que tinham soltado todos os cachorros do planeta e colocaram lá naquela área. Era bem assim mesmo. Os cachorros na rua. Itacoa foi uma área que eu me apeguei demais aos membros, né? Demais. Amo os membros daquele local, porque eu passei muito tempo lá. Eu passei oito meses na rua, né? Passei oito meses. Então, passei muito tempo lá. Me apeguei demais aos membros. A presidente da Sociedade de Socorro já disse que já ia ver se dava pra eu ser conselheira dela, né? Na aula, porque eu estava muito tempo lá, né? Fiquei muito tempo lá. O presidente perguntou pra mim se eu já tinha uma casa lá, minha mesmo, lá, né? Brincando. Então, assim, porque eu passei o tempo demais lá, né? Oito meses, não é, né? Muito tempo. Oito meses. O que é seis transferências? Eu fiquei oito meses lá. Inclusive, a maior parte do tempo lá, eu fiquei com a fala, né? Lá, foi com a fala. E fiquei um pouco de tempo com a C.T. Silva também. Banheira maravilhosa, C.T. Silva. E depois da Silva veio a Fausto, né? E eu fiquei a maior parte do tempo com a Fausto, né? Nós ficamos em torno de seis meses trabalhando juntas, né? E foi uma área bem inusitada. Nós tivemos experiências em que teve alguns perigos, né? Mas que fomos extremamente protegidas, né? Protegidas. E teve uma ocasião em que eu e a Fausto, a gente estava voltando pra casa. E uma pessoa, ela não estava bem, não sei o que ele tinha, mas ele não estava com comportamento muito normal. E ele parou na nossa frente, olhou para nós e disse... Não, eu não posso fazer nada com elas, não. Elas estão protegidas. E saiu. E nós olhamos um para a outra e a pessoa ficou bem assustada. Eu disse, vamos? Não, não, não. Está tudo bem. Estamos protegidas. E nós fomos pra casa. Foi desse jeito, sério. Isso foi lá, né? Itacoa. E a gente passou algumas experiências bem inusitadas. Inusitadas demais naquela área. É uma área maravilhosa também. Nós tivemos grandes alegrias juntas naquela área. Depois eu fui pra Brás Cubas. Brás Cubas também foi muito bom. Os membros lá buscavam muito ajudar, né? Foi muito bom trabalhar com eles também, Brás Cubas. Foi um pouco mais de dificuldade lá, né? Porque sempre encontrávamos pessoas que precisavam casar, né? E a gente teve que tornar Santo Antônio casamenteiro, né? Tivemos que casar algumas pessoas por lá. Mas, assim, foi muito uma experiência também maravilhosa. Lá, a casa... A melhor casa que a gente morou foi lá, né? As Cubas. Eu digo melhor no sentido, assim, de confortável, né? Em relação a confortável. Sim. Mas todas as casas foram boas, né? E, assim, eu gostava muito de lá também. Eu não sei especificar muitas coisas, porque realmente não tem muita coisa, assim, que eu possa dizer. Poxa, tem coisas que eu não gostei. O que realmente foi difícil nessa área foi o trabalho mesmo, né? O trabalho foi difícil porque as pessoas não queriam, né? As pessoas não queriam... Não queriam... Deus, né? Então, estavam... Era um pouco difícil por conta disso. A gente encontravam pessoas na rua que xingavam Jesus Cristo, né? Falavam muito mal dele, do Salvador. E aquilo ali foi muito difícil pra mim, né? Então, a gente passou algumas dificuldades nesse sentido. Nesse sentido. As pessoas não quererem nada com Deus, mas no sentido do trabalho, em outros aspectos, foi maravilhoso. Mas nós tivemos progresso lá também. Mesmo que a dificuldade deu tudo certo, né? Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do Danilo Gentili. Ele que falou a respeito da castidade de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em conversa com o Dr. Ray. E eu tenho certeza que a castidade é a castidade dos santos dos últimos dias. E ouso ainda mais, a castidade dos cristãos, em geral, é interesse público. São assuntos de interesses públicos, não é mesmo? Quem de vocês aí, que muito provavelmente já tiveram atritos em seus ambientes de trabalho, faculdade, cursos, sei lá, bexiga que você faça, algum ambiente social em que você conviva, em que você aí já não teve atrito por conta da lei da castidade. Mas o que é isso, o povo diz, né? Não, como é que vocês não têm relações sexuais antes do casamento? Ou como você não tem relações sexuais fora do casamento? Mas isso é, esse negócio é muito ultrapassado, mas o que é isso? Vamos lá. Pois bem, antes de tudo, esse vídeo, ele não é pra esfregar na cara de quem quer que seja. Olha, nós somos superiores porque nós vivemos isso aqui, você é errado e tal. Não, não é pra isso. A gente observa, nos dias de hoje, que as pessoas, elas... Na verdade, sempre foi assim na história humana, mas hoje a gente observa de uma forma peculiar, que as pessoas, elas não gostam de ouvir que estão erradas, nem pelo próprio Deus, que muitas dizem crer, certo? E aqui, eu não quero me descolar da realidade nesse vídeo. Aliás, um esforço que eu tenho feito nesse canal é estar na realidade que nós vivemos. É a realidade do povo. O que nós vivemos ali, o que acontece de fato. E sim, todos nós somos pecadores e todos nós somos falhos. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos defender a verdade e as coisas como elas são. porque o ser humano, hoje, ele quer tapar os olhos pra realidade, pra aquilo que é, sabe? Pra aquilo que é, que está pré-estabelecido já. Então, nós sabemos que dois dos cinco passos do arrependimento, pra nós santos nos últimos dias, que podem servir aí de régua pra todo mundo, são, um deles é o reconhecer o pecado que você fez, né? E um outro é o de se arrepender desse pecado. Então, talvez em outros tempos, as pessoas, elas reconheciam com mais facilidade. Não, isso aqui está errado mesmo. Porque tem consequências. Mas eu não quero me arrepender. Hoje, não. O povo para em reconhecer. O povo, ele não quer reconhecer. Então, algo interessante pra você. A gente vai assistir aqui o vídeo do Danilo Gentili, já, tá? Mas algo interessante pra você. Serve até como retórica. Uma retórica boa, né? Quando alguém te confrontar, nossa, mas você não tem relações sexuais fora do casamento? Ou você não tem relações sexuais antes do casamento? Se a pessoa tiver de sacanagem, tiver só querendo debochar de você, quiser tirar uma ronda, né? Não responda. Agora, se a pessoa quer entender, se ela realmente está querendo aprender, você responde. Fala com calma. Mas se ela está de sacanagem, algum amigo fazendo brincadeira, ou alguma outra pessoa, enfim, querendo sacanear, você não responda ensinando essa pessoa. Você fala primeiro, ué, mas você acredita em Deus? Você devolve com a pergunta. Porque quando você devolve com a pergunta, você coloca ela em xeque. Ela que passa a te dar as informações. Então, você responde com a pergunta, você acredita em Deus? Aí a pessoa muito provavelmente vai falar, olha, eu acredito. Então, foi ele que mandou você guardar a lei da castidade. Pronto. Você botou a pessoa no bolso, você jantou cedinho, e a pessoa vai ficar sem argumento. Aí, quando ela leva essa pancada, se ela for humilde o suficiente, você pode começar a ensinar. Pancada que eu digo no bom sentido, né? Porque, assim, às vezes não adianta você ir dócil para uma pessoa que está querendo sacanear. Você tem que dar-lhe uma marretada mesmo. Uma marretada argumentativa, tá? É claro que tem uma palavra mais adequada para isso, mas estou me expressando em uma linguagem que você entenda. Aí a pessoa vai se quebrar e vai ver, não, poxa, é realmente, acredita em Deus? Será que ele mandou? Aí tá. Eu já fiz isso, eu já tive experiência assim. Eu falei, ué, mas tu acredita em Deus? A pessoa falou, não, eu acredito. Tá, ele que guardou, ele mandou tu guardar a lei da castidade. Aí ela, é, mas essas escrituras aí da Bíblia, será que elas estão traduzidas corretamente? Então, o cara já mudou totalmente o argumento, né? Já mudou. Antes ele acreditava veementemente em Deus, agora são as traduções da Bíblia. Ai, caramba, isso é pra ele, é engraçado. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui o Danilo Gentilho, o que ele tem pra falar. Leite incha? Leite incha demais, não tem animal no mundo que bebe leite de outro animal como adulto. Então, leite é inflamatório. Incha. Não tome leite como adulto. Leite incha. Queijo é a pior comida do mundo. Queijo. Tem 9 miliequivalentes de ácido, é a pior comida do mundo. Queijo? Não. Mas não dá vontade às vezes, não? Claro que dá vontade, né? Eu vivo celibato, claro que dá vontade de outras coisas também, mas você não transa? Não, eu vivo celibato. E? Você não... Não. Olha, em 10 anos eu tenho que explicar pra Deus a minha vida. Em 10 anos, né? Eu tenho 60, porque você se separou e hoje não... Então, aí aqui, ele... Você vê que o Danilo Gentilho faz uma graça, né? E tudo aqui é o jeito dele. E o Dr. ele fica meio embaraçado, né? Fica meio envergonhado. Eu justamente faria isso que eu acabei de falar aqui pra vocês. Ué, você acredita em Deus? Aí o Danilo Gentilho vai responder, sim, eu acredito. Então, foi ele que mandou você se guardar. Ele mandou eu, você se guardar, tudo. E aí? Vai reclamar com ele, né? Então, vamos continuar assistindo aqui o vídeo. Mas eu sei que hoje é uma dificuldade, mas eu vou te mostrar a realidade, como ela é. A gente vai observar a realidade aqui, como ela se apresenta de fato, tá? Vamos continuar já com o vídeo aqui. Mas olha só, e você vai me dizer se é ou não é assim, que as coisas acontecem. Então, vamos lá. Vai lá, o rapaz e a moça, antes de se casar, quebram a lei da castidade, têm relações sexuais, aí tem um filho. ou seja, uma gravidez indesejada. É uma possibilidade, não é? Perfeito. Essa possibilidade só existe quando duas pessoas têm relação sexual fora do casamento. Isso é um fato. Aí, quantas vezes você já viu isso? A moça se separa do rapaz, aí fica uma briga danada, né? Filho vai pra lá, filho vai pra cá, é mãe cobrando pensão do pai no Facebook, é pai indo pra cadeia por não pagar a pensão, é pai que deixa de cuidar do filho, é mãe que fica falando mal do pai do filho. Olha só as sequências de coisas negativas que podem acontecer por conta de uma única coisinha. isso é ou não é desse jeito? Esta é ou não é a realidade? Me diga você aí. Diga você se é ou não é assim que acontece, certo? Esse canal, ele serve pra mostrar a realidade como ela é, tá? Então isso é só um ponto. Só nesse ponto eu poderia ficar fazendo um outro vídeo aqui, né? Aí existe, por exemplo, outra coisa que eu anotei aqui, a difamação, né? Eita que eu degostei aquela moça ali, eu saboreei, fiz um self-service, né? Aí vai a difamação aqui, vai a difamação ali, é um outro ponto. Você tem também as doenças sexualmente transmissíveis, que percentualmente, isso é estatístico, acontecem em pessoas que têm relações sexuais a tosta e a rodo. Isso é provável, né? Isso é provado. É estatístico. E bem óbvio, né? Não precisa nem muito de estatística. Mas então, olha só o tanto de coisas que isso pode acarretar, né? É muito sofrimento que pode ser gerado por conta da quebra da lei da castidade. E eu tô falando aqui de coisas físicas. Eu não entrei nem na parte espiritual. no final do vídeo eu vou citar bastante escrituras, né? Mas ainda assim, se relaciona o que é físico e o que é espiritual. Mas há fins de definição aqui. Eu tô falando de coisas físicas, né? Olha só como se dá a coisa. Então vamos lá, vamos em frente. Vamos ouvir mais aqui. Não, eu fico até meus filhos e ir pra universidade mas a gente tá basicamente assim, né? É o caso aí. Como que faz pra um homem adulto bem sucedido como você que deve ter um monte de gente em cima se guardar? Olha, você sabe que eu passei uma fase ruim no Brasil. Olha só, essa pergunta do Danilo eu achei muito interessante. Ele fala como que faz você é um homem adulto, um famoso, no caso do Dr. Rui aqui, como você faz pra se guardar, né? Um provável assédio que você deve ter, não sei. Como é que você faz? E essa é uma pergunta que não sei por qual motivo não sei as origens disso mas esse tema, aliás, que eu tô abordando aqui com vocês em vídeo é algo que tava pairando a minha mente, né? Dos motivos de o porquê nós guardamos a lei da castidade. e eu chego à conclusão de que é por amar a pessoa além do que as nossas capacidades momentâneas são capazes do que a nossa compreensão momentânea é capaz de entender, né? Porque você evitar todo esse sofrimento pra uma pessoa gravidez indesejada pensão prisão brigas discussão ódio você evitar tudo isso já é uma baita prova de amor só disso aí é é você não causar sofrimento a uma pessoa é você não abrir a possibilidade melhor dizendo de causar sofrimento a uma pessoa única e exclusivamente porque você tem desejo daquilo você sente e é fato todos nós temos desejo por outras pessoas isso não some quando você se casa isso não some quando você assume um compromisso de namoro isso não some quando você tá solteiro é uma coisa que foi criada por Deus você sentir atração por outras pessoas isso nunca some sempre vai estar com você é desse jeito certo? mas nós não somos aquilo que nós sentimos porque o homem natural é inimigo de Deus certo? e seloá sempre a menos que ceda aos influxos do Espírito Santo sempre foi dessa maneira então como o Dr. Ray fala no começo do vídeo a gente pode querer muito mas a gente não faz é por amor a pessoa é evitar sofrimento eu sei que o povo está doido para se salientar doido para ir lá no self-service eu entendo eu compreendo isso é verdade este canal não se descola da realidade mas a gente guarda essa lei por amor tá? e eu falo aqui é pra todos nós todos nós estamos no mesmo barco tá? enfim vamos em frente aqui a beleza da expiação de Jesus eu tive a oportunidade de explicar para o meu bispo e juntos nós caminhamos esse processo de arrependimento que eu fiz umas bobagens no Brasil que o que a gente faz é público o que eu e você fazemos é público eu tô por fora eu fiz uns errinhos né nessa área nessa área então mas a beleza né e a pena porque eu fui criado pelos mormons eu decepcionei os mormons mas a beleza a expiação de Jesus é que ele pagou na cruz pra todos nossos pecados e olha São Paulo matou 22 cristãos a Maria era prostituta então eu não estou sozinho eu errei errei não tá mesmo todos somos pecadores o mundo inteiro sabe eu erro o dia inteiro aí o Danilo reconheceu que erra também tamo junto então é ainda mais humilhante errar né mas a beleza gente você fez um errinho lá em casa e todos nós fizemos Jesus já foi no banco colocou o dinheiro lá pra pagar pro seu pecado então eu fiz um erro sério né um erro um erro sexual eu já era casado né mas a beleza a expiação de Jesus o Danilo passou as graças ainda né em lavar os pés do meu o meu salvador com as minhas lágrimas e enxugar o pé dele com o meu cabelo como tá escrito na Bíblia então hoje o bispo falou né levou 5 anos de arrependimento que é muito sério hoje você tá 10 anos o bispo falou o rei hoje você tá perdoado e essa é a beleza né do sacrifício de Jesus bom e a perfeito aí a propaganda do kawaii aqui esses vídeos do youtube essas bexiga pois bem e aí é interessante né ainda nisso que as pessoas podem perguntar mas aonde como assim aonde está nessa Bíblia aí dizendo que você tem que guardar a lei da castidade que você não pode ter relações sexuais fora do casamento né mas o que é isso vamos lá em Gênesis 39 capítulo Gênesis capítulo 39 versículo 7 diz o seguinte e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse deita-te comigo né então a esposa de Potifar aqui estava aliciando o José né mandando ele deitar com ela será que era frio que ela estava sentindo acho que não né porém José né ele recusou e disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti porquanto tu és sua mulher como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus certo então e aí depois José sai correndo né a esposa do Potifar de famo José enfim outra escritura interessante que nós temos a respeito disso está em Hebreus 13.4 diz assim honrados sejam entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará se você der um google na palavra fornicadores na segunda definição aí que aparece fala que fornicar é ter relação sexual antes do casamento certo está está querendo dizer e para finalizar essa parte das escrituras regras de fé 13 cremos em ser honestos verdadeiros castos benevolentes virtuosos e fazer o bem a todos os homens na realidade podemos dizer seguimos a demonstração de Paulo cremos em todas as coisas confiamos em todas as coisas suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar se houver qualquer coisa virtuosa amável de boa fama ou louvável nós a procuraremos né então uma das maiores bênçãos do evangelho é que agora você que está me assistindo todos nós aqui podemos ser castos né porque essa é uma outra coisa que as pessoas confundem castidade não é virgindade né o que o evangelho exige é que sejamos castos ou seja a pessoa pode não mais ser virgem mas pode ser casta e está tudo bem para Jesus Cristo está tudo bem para o evangelho castidade é uma decisão que você toma e você pode segui-la né você pode ser casto a qualquer momento e eu acho que talvez a melhor coisa desse vídeo foi responder que nós temos a lei da castidade como verdade e nós aguardamos porque nós amamos as pessoas certo e esse amor ele é tão grande ele é tão profundo que ele ultrapassa qualquer desejo que em si esses desejos são bons são bênçãos né são são coisas dadas pelo Senhor mas que são para ser usadas no momento certo e eu bicho eu sei realmente eu sei que enquanto eu estou falando muita gente pode estar pensando mas caramba isso parece estar tão descolado da realidade ainda que eu saiba que isso é o certo isso está tão longe do que eu vivo né eu sei que muita gente pode estar pensando dessa maneira ou algo nesse sentido mas eu posso te garantir uma coisa que quando você guarda a lei da castidade a confirmação espiritual que você tem ela é diferente ela é diferente de qualquer outro sentimento do espírito que você já teve certo porque cada sentimento do espírito é peculiar então se eu guardo a lei de saúde a palavra de sabedoria do santo sushimi diz eu tenho uma resposta espiritual de uma maneira né e muitas vezes é no meu bem estar físico com a lei da castidade é de outra maneira é uma é como se fosse um poder do espírito de que você sente que você é eterno e o evangelho ele é eterno também então é muito comum que em determinados períodos da história a cultura condene depois ela aprove depois ela fica no meio termo é assim hoje um monte de gente está condenando isso em outro tempo as pessoas gostavam disso achavam bom achavam de boa reputação na sociedade mas é assim é desse jeito só que o evangelho ele ultrapassa todas as eras todos os tempos possíveis e esses ensinamentos eles são eternos então vale a pena vale a pena agarrar nas mãos Jesus Cristo e falar Senhor me ajuda eu sou falho sou um pecador miserável é muito difícil mas que o Senhor ajuda a minha incredulidade e ele vai te ajudar ele vai te ajudar e você vai conseguir melhorar você vai conseguir estar mais próximo de Jesus Cristo tá bom era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo não deixa de ir nas redes sociais aí que eu deixo na descrição tá vai lá no meu Instagram Facebook que tá aí Telegram Twitter vai em todos esses lugares vai lá que é importante você fazer isso tá bom e não sei se você gostaria que eu falasse mais alguma coisa se sim deixa aí nos comentários tá é isso acho que não tem mais o que eu expressar enfim não quero ficar repetitivo aqui tá bom é isso até mais é isso Abertura 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 Está na hora. Estão comigo? Alma, estamos. Mas tem certeza disso? Nós temos um plano. Estamos contigo. Alma! Levanta-te e aproxima-te. Pois, por que persegues a igreja de Deus? O Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de Alma, teu Pai? Porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Vim com o propósito de convencerte para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Alma, segue teu caminho e não procures mais destruir a igreja, ainda que tu mesmo prefiras ser lançado fora. Alma? Vamos levantá-lo. e não procures mais como seu futuro. Vem irem os larguinos, porém. Vejam os larguinos. Vejam os larguinos. Por favor, deixai-nos entrar! O que houve? Um anjo de Deus apareceu para nós. Ele desceu como se fosse numa nuvem e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que o solo tremesse. Disse-nos para pararmos o trabalho de destruição entre o povo, ou seríamos lançados fora. Id, e trazei o povo. Eles precisam saber o que o Senhor fez por meu filho, Amon, e o que ele fez por vocês. Amado Deus, nos reunimos aqui para suplicar-te que abras a boca do Filho de Alma, para que possa falar e também para que seus membros recuperem as forças, a fim de que os olhos do povo se abram para ver e saber da bondade e da glória de Deus. Achei que conheces meu pai? Não és assim? Tu nem mesmo me conheces. Rebelei-me contra meu Deus. Rebelei-me contra meu Deus. Esta proclamação declara que ninguém dentre o povo deve perseguir aqueles que pertencem à Igreja de Deus. Falsas tradições de teus pais. Não tendes nada. Não tendes. Há um que virá. Jesus Cristo, o Filho de Deus, para espiar os pecados do mundo. Oh, Jesus, Tu que és Filho de Deus, dê misericórdia de mim, que estou no féu da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Alma, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus. Serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas e tornam-se, assim, novas criaturas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da aula desta semana. Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho das seções 73 a 75. Na seção 73, já se havia passado um mês desde que Joseph Smith e Sidney Higdon saíram para pregar o Evangelho. Na tentativa aí de dissipar um pouco da discórdia causada pelas cartas publicadas por Ezra Bolt. Inclusive, é importante nós ressaltarmos que Ezra Bolt, ele não foi o primeiro membro a postatar da igreja, mas ele foi o primeiro membro a publicar as suas falsas acusações, mentiras contra um profeta da igreja e contra seus líderes. E infelizmente, isso continua até hoje. Nós vemos alguns membros que apostataram da fé por qualquer razão, que seja por suas escolhas ou por terem deixado de viver a luz do Evangelho na sua vida e seguido os mandamentos e os conselhos de Deus apostataram e que hoje dedicam sua vida a proclamar essas mentiras nas redes sociais. Por isso, é tão importante que nós possamos divulgar, assistir, curtir, comentar e compartilhar todos os conteúdos dos influenciadores sudes, porque nós precisamos combater essas mentiras proclamadas por essas pessoas. Assim como o Senhor falou para Joseph Smith e Sidney Higdon pararem tudo o que eles estavam fazendo para poder levar o Evangelho para as pessoas, porque desta forma elas vão conseguir saber como escolher, o que escolher. Então o Senhor falou para eles, voltem ao trabalho de tradução, de correção da Bíblia, porém continuem em proclamar o Evangelho. A obra missionária, ela não pode parar. Nós sabemos que a missão da igreja é proclamar o Evangelho ao mundo, redimir os mortos e aperfeiçoar os santos. Nunca houve tanto esforço, templo, planejamento, recurso para se cumprir essa missão como hoje em dia. Podemos dizer que esse esforço é a única solução para os problemas do mundo. Nós precisamos levar a luz do Evangelho para as pessoas, para que elas possam saber exatamente em que fonte procurar a remissão de seus pecados, que elas possam saber exatamente em que fonte procurar a força para solucionar os seus problemas, em que fonte procurar alento, paz e amor. Então essa é uma obra tão extraordinária que ela não pode parar. E nessa sessão 73 o Senhor deixa claro que isso deve continuar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E queria te pedir que você deixasse a sua resposta registrada aqui nos comentários. Pense no que você pode fazer para pregar o Evangelho. De uma forma prática e contínua em sua vida. Compartilha comigo. O que você pode fazer para pregar o Evangelho de uma forma prática e contínua. O Senhor ele falou quando o Êxara começou a falar sobre as mentiras, a publicar as cartas. O Senhor falou para Joseph Smith e Sidney Higdon. Vão e pregaram o Evangelho. Se for o caso, chama eles para debater. Algumas vezes é necessário nós batermos de frente, mas com amor, com respeito, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E outras vezes é necessário nós nos recolhermos. Mas somente o Espírito vai nos dizer exatamente como agir, quando agir e de que forma agir. Por isso é importante que eu possa estar preparado com o estudo diário das Escrituras, com a oração, com a vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Para que eu saiba exatamente como agir. Mas uma coisa é certa. O Evangelho de Jesus Cristo ele precisa ser proclamado para todas as pessoas. E você? Vai fazer o que? Como que você vai proclamar o Evangelho? Me conta aqui nos comentários. Eu vou falar para você um pouquinho do que eu faço. Nós nunca perdemos a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas. Ao trazê-las para a nossa casa, a nossa casa inteira demonstra que vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós procuramos dar o exemplo de bondade, de honestidade para as pessoas à nossa volta. No nosso trabalho, por exemplo, as revistas são as aliarronas da igreja. E temos sempre panfletos para presentear as pessoas com o número dos missionários atrás. E estamos sempre oferecendo para elas uma fonte para buscar alento em meio às suas adversidades. Para buscar esperança em meio às suas perdas. E para saber exatamente o quanto elas são especiais. Porque existe um Deus que as ama e cuida delas todos os dias de sua vida. Então, essa é uma parte importante. Lembra que a gente falou no vídeo passado que vamos prestar conta de nossas mordomias? Essa é uma mordomia muito importante, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor espera que nós possamos fazer isso. E lembre-se, a melhor forma de você proclamar o Evangelho é vivendo. É mostrando para as pessoas o quanto o Evangelho é precioso e faz a diferença na sua vida todos os dias. Depois disso, mostre nas redes sociais, mostre para todas as pessoas que você é um servo de Jesus Cristo. Que você faz parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Vamos encher a terra com a luz do Evangelho. Na sessão 75, no dia 25 de dezembro de 1832, outra conferência foi realizada. E a história da Igreja faz apenas uma breve menção sobre essa conferência. Mas Joseph Smith relatou o seguinte, que naquela conferência reinou plena harmonia. Que nela trataram assuntos para o crescimento do Evangelho, para os habitantes daquele lugar e nas regiões circunvizinhas. Então, os elders, eles estavam ansiosos para saber o que eles precisavam fazer. Então, eles queriam que Joseph Smith perguntasse para o Senhor como que eles poderiam conscientizar as pessoas sobre a melhor forma, sobre o Evangelho. Eles queriam saber como eles poderiam pregar o Evangelho de forma a converter essas pessoas, tá? E não é simplesmente a vontade do Senhor que nós vamos falar agora, tá? Ela é uma voz de advertência ao mundo e é um mandamento. O versículo 5 da sessão 75 diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui, muito bem. E assim, se forem desfiéis, sereis carregados com muitos molhos e coroados com honra e glória e imortalidade e vida eterna. Então, nesse momento, o Senhor já dá a primeira, a primeira orientação para eles, né? Para eles terem os conversos e ele diz que se forem desfiéis, nós teremos muitos molhos, ou seja, muitos conversos, né? Para o reino de Deus e nós seremos coroados com honra, glória e imortalidade e vida eterna. E ele também, e essa é uma promessa que ele deixa para nós. E como eu sempre falo para vocês, a melhor forma de nós proclamarmos o Evangelho para as pessoas, antes de falar, é viver. Porque quando eu estou vivendo o Evangelho e as pessoas notam a minha felicidade, notam a minha... Mesmo que eu passe por provações e dificuldades, elas percebem que é uma forma diferente de encarar isso. Há uma luz, uma verdade, uma felicidade em mim, elas querem isso. Porque as pessoas, elas estão muitas vezes perdidas, mergulhadas em suas dores, em suas aflições, em suas depressões. E elas precisam disso. E quando elas olham para alguém e veem uma luz que emana daquela pessoa por meio da forma como ela vive, elas querem isso. E o Senhor disse, nós fomos fiéis, nós seremos carregados com muitos molhos. Ou seja, nós conseguiremos atingir a vida de muitas pessoas com a nossa luz. E nós converteremos muitas pessoas. Nós precisamos acreditar nisso, colocar a prova a isso. E nós saberemos por nós mesmos que essas coisas, elas verdadeiramente, elas acontecem. E que promessa maravilhosa, que promessa grandiosa contida nesse versículo 5. E no versículo 10 continua. Invocando o nome do Senhor pelo Consolador, que lhe ensinará todas as coisas que lhe forem convenientes. Então, depois da minha fidelidade, de mostrar às pessoas a luz do Evangelho por meio da minha vivência, eu preciso proclamar, falar. E ao falar, eu preciso fazer isso por meio do Consolador, por meio do Espírito Santo. E que ele ensinará todas as coisas. E testificará sobre tudo que eu estou falando para aquela pessoa. Ela saberá por meio do Espírito Santo. Então, eu não posso ensinar sem esse Consolador. Porque é ele quem vai me ensinar tudo que eu preciso falar. Porque aqueles missionários, na época, eles estavam preocupados em como eles conseguiriam converter, convencer aquelas pessoas. Em como que eles conseguiriam. E o Senhor está dizendo aqui para eles, né, sessão 75. E esses mesmos conselhos, eles servem para nós. E ele continua. Que nós devemos orar sempre para não desfalecermos. E se assim fizer, desistarei. Ele estará conosco até o final. Então, nós devemos orar sempre a Deus. Para que Ele possa continuar a nos orientar. A nos fortalecer. Porque não vai ser simples. Simplesmente eu vou chegar e o Espírito vai testificar. Alguns podem não ser assim tão fácil. Mas o Senhor diz que nós devemos orar. Para que não desfaleçamos. Para que não desistamos. E ao fazermos isso, Ele, o Senhor, estará sempre conosco. Ele continua. Eis que esta é a vontade do Senhor, vosso Deus, concernente a vós. Então, é isso que o Senhor espera que nós façamos. Então, nós fomos chamados a pregar o Evangelho. Mas nós não podemos simplesmente fazer isso de qualquer forma. Nós devemos viver. Nós devemos buscar o Espírito Santo. Nós devemos orar sempre para não cansar. Para não desistir. E o Senhor nos promete que estará conosco sempre. E nós seremos coroados, como Ele fala no início, né? Com honra, glória, imortalidade e vida eterna. Então, essa voz de advertência, ela deve ser proclamada por todas as pessoas. E nós precisamos proclamar isso. É nosso papel levar essa verdade para as pessoas, como o Senhor nos ensina nas Escrituras. Mas, não seremos nós que vamos convertê-las. É o Espírito Santo. E elas precisam decidir isso. Elas precisam escolher isso. Mas o nosso papel é proclamar o Evangelho. É fazê-las sentir. Para que elas possam, então, conseguir escolher o Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho, nada é sem a oração. Somente quem ora pode pregar com mais poder. Pode pregar com o poder de Deus. Então, através da oração, que as respostas são concedidas. Nós sabemos disso. Os missionários ensinam e dizem para as pessoas orarem. Para que elas possam perguntar a Deus e saberem por elas mesmas. Então, é através das orações que as respostas são concedidas. E é através das orações e da vivência do Evangelho que o poder de Deus nos é concedido. Ele faz uma promessa lá no versículo 16. Se eu for fiel, eu vou conseguir vencer as adversidades, as provações, a depressão, a tristeza. Poderá não ser fácil todos os dias, mas eu vou conseguir todos os dias. Porque eu vou ter mais do Espírito de Deus. Mais do poder de Deus. Em posse disso, eu vou poder proclamar o Evangelho para as pessoas. E transformar a vida delas. Através dessa luz extraordinária. Dessa esperança e desse amor. Que vem do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Vocês não sabem como eu sou grata por isso. Como eu sou grata por essa obra grandiosa, que é a obra missionária. Pelo privilégio que nós temos de fazer parte disso. E de poder chegar diante do Senhor. Na prestação de contas com Ele. Das nossas mordomias. E dizer, Pai, eu fiz. Eu dei o meu melhor. E essas vidas eu consegui transformar. E essas outras eu consegui plantar a semente. E o Senhor, então, coroará cada um de nós. E nos concederá a vida eterna. Isso é tão tremendo. É tão maravilhoso. Eu fico tão grata. Que vocês não conseguem imaginar como meu coração explode. De gratidão e de amor por esse Deus tão extraordinário que nós temos. No versículo 19 diz o seguinte. E todo homem seja dirigente em todas as coisas. E o ocioso não terá lugar na igreja. E não será. A não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Então, nós precisamos ser dirigentes. O ocioso, aquele que não faz, aquele que não serve, que não trabalha, que está sempre reclamando, que tem preguiça e que muitas das vezes é cheio de maldade. Esse, esse não será aceito pelo Senhor. Nós devemos procurar fugir da ociosidade. E a forma que nós temos de fazer isso é trabalhando na obra do Senhor. Porque quanto mais eu trabalho na obra do Senhor, mais eu a compreendo e mais grata eu sou por ela. E a minha vida será mais repleta de verdade, de luz e de coisas extraordinárias. Então, o Senhor deixa claro. Seja diligente. E o que significa isso, né? Ser diligente. Eu tenho um esforço. Um esforço consciente, corajoso, para servir ao Senhor. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, porque eu estudo as Escrituras, eu oro. E então eu vou fazer isso com coragem, com consciência, com persistência, obedecendo exatamente a palavra do Senhor, todos os dias, em todos os momentos da minha vida. É o privilégio que nós temos de trabalhar na obra do Senhor. É um privilégio divino. O poder que vem do trabalho é uma benção. E que o amor a esse trabalho, ele constitui o sucesso. Olha como as coisas de Deus são incríveis. É um privilégio para nós, é glorioso para nós esse privilégio trabalharmos na obra do Senhor. E o poder que vem do trabalho é uma benção. E o amor que vem a esse trabalho consiste em todo o sucesso daquilo que nós fazemos. A minha gratidão a Deus é incrível. Eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Salvador. E eu sei que Ele me ama. E eu testifico. E eu asseguro que Ele também ama você. Que nós possamos trabalhar com afinco nesta grande obra de Deus. Que Ele vai nos abençoar e nos recompensará de todos os nossos esforços e por toda a nossa diligência. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau. Em aproximadamente 95 a.C., em Zaraíla, Alma, o filho, filho do profeta Alma, e os quatro filhos do rei Mosias se rebelam. Eles procuram destruir a igreja de Deus até serem ordenados por um anjo a se arrependerem. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os ensinamentos Dele são falsos. Ele é meu Pai. Eu conheço Suas manipulações. Os Seus ensinamentos são uma armadilha. Ele te preocupa. Nosso filho procura destruir a igreja de Deus. Nós fizemos tudo o que pudemos. Até mesmo o povo tem orado por Ele. O Senhor responderá nossas orações de acordo com a nossa fé. Pai Celestial. Nosso filho, alma, atrai o coração do povo com lisonjas, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer poder sobre eles. Oramos para que Ele seja levado a conhecer a verdade e seja convencido do poder e da autoridade de Deus, para que Ele seja levado a ter oração de Deus. Não procura mais destruir a igreja. Está na hora. Estão comigo? Ah, mas estamos. Mas tem certeza disso? Nós temos um plano. Estamos contigo. Amém! Levanta-te e aproxima-te. Pois, por que persegues a Igreja de Deus? O Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de Alma, teu Pai, porque Ele tem orado com muita fé a teu respeito para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Vim com o propósito de convencer-te para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Alma, segue teu caminho e não procures mais destruir a Igreja, ainda que tu mesmo prefiras ser lançado fora. Alma, vamos levantá-lo. Os mentiramentos, eles são falsos. Eu conheço suas manipulações. Eu conheço suas mentiras. Por favor, deixai-nos entrar. O que houve? Um anjo de Deus apareceu para nós. Ele desceu como se fosse numa nuvem e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que o solo tremesse. Disse-nos para pararmos o trabalho de destruição entre o povo ou seríamos lançados fora. Ide e trazei o povo. Eles precisam saber o que o Senhor fez por meu filho, Amon, e o que ele fez por vocês. Amado Deus, nos reunimos aqui para suplicar-te que abras a boca do Filho de Alma, para que possa falar e também para que Seus membros recuperem as forças. A fim de que os olhos do povo se abram para ver e saber da bondade e da glória de Deus. Achas que conheces meu pai? Não és assim. Tu nem mesmo me conheces. Rebelei-me contra meu Deus. Esta proclamação declara que ninguém tem que o povo deve perseguir aqueles que pertencem à Igreja de Deus. falsas tradições de teus pais. Não tendes nada. Não tendes. Há um que virá, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para espiar os pecados do mundo. Oh, Jesus, Tu que és Filho de Deus, dê misericórdia de mim, que estou no féu da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Alma, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus. Serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas e tornam-se, assim, novas criaturas. Alma! Alma! Arrependi-me de meus pecados, e o Senhor redimiu-me. Depois de haver passado por muitas tribulações e de haver-me arrependido quase até a morte, o Senhor, em Sua misericórdia, julgou que me deveria tirar de um fogo eterno e nasci de Deus. Minha alma foi redimida do féu da amargura e dos laços da iniquidade. achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno, mas fui resgatado e minha alma já não sofre. Rejeitei meu Redentor e neguei o que nossos pais haviam dito, mas agora a todos se manifestará. Sim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante Dele. Sim, mesmo no último dia, quando todos os homens se apresentarem para serem julgados por Ele, confessarão que Ele é Deus. Dali em diante, a alma começou a ensinar a todos, proclamando a todo o povo as coisas que ouvira e vira e pregando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus O canal TV Sud informa As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Oi, tudo bem? Então, quero perguntar para vocês, vocês já pensaram como as pessoas surdas participam da igreja? É possível ter essa comunicação e entendimento sobre o Evangelho? Então, vem com a gente! Vamos começar primeiro com a história. Como ao decorrer desse tempo, junto com a igreja, junto com a religião, como aconteceu essa inclusão dos surtos dentro. Pode explicar para nós, Nef, como foi ao decorrer desse tempo? Sim, eu vou contar para vocês uma história um pouco extensa. Ok? Tem uma parte da história que é bem extensa, mas eu quero explicar claro para vocês. Antes de Jesus Cristo nascer, durante esse tempo, tivemos três principais reinos, civilizações. o Egito, a Grécia e a civilização romana. O primeiro, os egípcios. Eles acreditavam em adoração às pessoas surdas, porque eles acreditavam que o surdo era capaz de comunicar com deuses e ter essa comunicação. Eles acreditavam nisso e idolatravam. Então, os surdos, o que eles faziam? Eles ficavam como se fossem reis, pois as pessoas idolatravam isso. Mas, os surdos só ficavam dessa forma, não tinham nenhum conhecimento. Essa é a história do primeiro grupo de egípcios. Na Grécia, tem duas cidades. O nome é esse, que é o Esparta, e eles eram uma civilização de guerra que acreditava que precisava ser perfeito, ter o padrão de corpos perfeitos. mas, eles veiam as pessoas com deficiência, surdos, falar, não, eles não são perfeitos e eliminavam eles. Então, o grupo, que era liderado para guerras, eliminavam as pessoas surdas, nas ruas, em todos os lugares e também em montanhas. Eles empurravam as pessoas. é na Grécia. Em uma cidade da Grécia, na outra cidade, com o nome de Atenas, eles não acreditavam que os surdos eram capazes de ter conhecimento, de aprender, porque eles não ouviam. Então, acreditavam que não era possível e também eram eliminados. Eram excluídos. agora, a civilização romana, eles acreditavam também que não era possível os surdos não ter conhecimento, não ter como confessar, não ter como fazer várias coisas. E também não podia entrar no céu. E também os romanos pegavam, por exemplo, os bebês surdos e jogavam em rios. afogados em cestas e colocados no rio. E também em locais sagrados, eram deixados em locais sagrados. Dependiam em que pessoas cuidavam também desses locais sagrados. Essa é a história dessas três principais grupos. Depois de um tempo, que Jesus Cristo nasceu, como foi essa questão? Muitas pessoas percebiam que precisavam matar os surdos, eliminar. Mas depois de um tempo, tudo isso se tornou um pecado. por causa dos cristãos. Então, eles pegavam os surdos e criaram as casas de misericórdia. Onde cuidavam dos surdos e deixavam lá. Mas ainda eles não acreditavam que tinham conhecimento, que eles não aprendiam nada. Não podiam casar ou ter herança. a família entregar nenhum material para eles de herança. Principalmente, assim, os surdos, é o Papa às vezes autorizava. Mas é só com a autorização do Papa casar. Depois de um tempo, passado de longos, longos anos, e passou-se um longo tempo. Entenderam claramente? Ó, eu vou resumir para vocês. Antes foram os egípcios. Os egípcios acreditavam e adoravam em deuses e que surtos eram possíveis se comunicar com eles. Os gregos tinham duas cidades, Esparta e Atenas. Os espartos pensavam que precisavam de pessoas perfeitas para a guerra. já os Atenes, Atenienses, pensavam que não precisavam ter esse conhecimento, que eles não tinham conhecimento, na verdade, não pensavam. E também a civilização romana pensava que eles não tinham conhecimento e que não podiam entrar no céu. E também, quando Jesus Cristo nasceu, lembra que antes matavam as pessoas, pessoas, mas então o cristianismo, a religião, falavam que isso era pecado. Depois de um tempo, falou que era pecado e estabeleceu casas de misericórdia para cuidar de pessoas com deficiência. Mas, ainda, eles não aprendiam nada, não tinham conhecimento e também não podiam casar, não podiam ter herança. casas de misericórdia. Então, depois de um tempo, aconteceu na história o primeiro professor de surdos, o Pedro Ponce de Leão. Foi o primeiro que ensinou gestos e alfabeto e manual, leitura labial, para treinar a voz também, o primeiro. E houve a segunda também, a segunda pessoa, que foi uma autoridade religiosa, que ficou preocupada como os surdos se confessavam, como eles conseguiam ter a salvação ou participar do sacramento. E também, ele criou um local próprio para ensinar os surdos. Foi o Charles Michel de Lepay. E o terceiro, muito interessante na história também, foi o professor surdo, o primeiro surdo na história, que criou e também a associação de surdos. Esses três são franceses. Nossa, muito legal! Eu expliquei sobre essas três pessoas e onde encontrei a referência? Neste local. Então, vocês viram a história ao decorrer do tempo do Egito até os dias de hoje. Foi uma história bem extensa. Mas eu quero complementar também no tempo em que Jesus Cristo nasceu e estava na Terra. Tem uma escritura em Marcos capítulo 7 versículo 32 a 33. ele falou que quando uma pessoa surda estava tendo dificuldade, foi uma história e pediu para que o ajudasse. Então, Jesus Cristo viu e muitas pessoas também estavam olhando. Então, Jesus Cristo tocou em sua língua, em seu ouvido e houve uma cura. Tem dentro da Bíblia essa referência. É interessante também, tem a história sobre uma pessoa cega também, em João capítulo 18, que explica que muitas pessoas estavam com dúvida e perguntaram a Jesus Cristo essa pessoa cega por causa dos pecados dos pais? Jesus Cristo falou que não, falou que era para mostrar a sua obra, que era para mostrar a sua proposta. Jesus Cristo também curou o homem cego também para mostrar a sua obra. E complemento também que quando Jesus Cristo curou e muitas pessoas viram, Jesus Cristo pediu para que elas não contassem, que era para manter só apenas naquele local, mas as pessoas espalharam e ela também falou, a Sarah falou sobre a questão do pecado, né? Que muitas pessoas pensam que é pessoa com deficiência por causa de algum pecado, alguma coisa assim. Muitas pessoas têm bastante dúvidas sobre isso, mas Jesus Cristo foi bem direto, falando que não é, que foi uma obra dele, é uma construção, é uma obra dele. as pessoas pensam que é por causa do pecado, pensam também com sentimento de dó, mas não, o senhor tem uma proposta, tem um objetivo, objetivo, não é por causa de algumas coisas, não, tem um grande objetivo. Então, o senhor falou que é uma proposta para todas as pessoas com deficiência, e Jesus Cristo mostrou, mostrou essa questão da cura, do poder, mas hoje, no tempo de hoje, vamos explicar para vocês. Então, vamos refletir agora sobre a questão de surdos na igreja. porque os surdos também acontecem muito de se afastarem. É por causa que os surdos não ouvem, então eles se afastam, ou por causa da comunicação que não é em libras, ou não tem intérprete, ou é a culpa dos surdos, ou é a culpa dos ouvintes, ou dos membros que não apoiam. A responsabilidade é dos missionários, a culpa é deles? Do bispo? É uma boa pergunta. Então, os surdos continuam vivos dentro da igreja, mas não conseguem porque não tem libras. Às vezes quando conseguem é por causa que tem a família, que é a família que apoia. Eu sou membro por causa que minha família me apoiou. consegui ter interpretação e comunicação, mas imagina outros surtos que se afastaram por causa que não teve apoio da família. É muito difícil. Já assim, a questão dos ouvintes tem a comunicação e eles se afastam por várias razões, mas sobre os surtos tem essa barreira, essa limitação na questão da comunicação. Por exemplo, o surdo conhece dois missionários e aí o surdo ensina libras e os missionários ensinam o evangelho. Então o surdo se converte e ele participa da igreja todos os domingos, as atividades e os missionários se tornam fluentes junto com esse membro que é surdo. Mas quando eles são transferidos e tem novos missionários que não sabem libras, a pessoa que é surda ele se sente sozinha. Não tem membros, não tem as pessoas que ajudem, que não se preocupam. E ele não consegue participar por causa dessa barreira. E é esse momento que se afasta é complicado porque por exemplo nós ouvintes temos uma comunicação e às vezes quando não temos interesse de participar é sobre várias outras questões. Às vezes surdo tem o interesse de participar da igreja de ir para os domingos para as reuniões dominicais mas não tem essa comunicação. agora no momento tem ido aos poucos crescido aos poucos a questão dos missionários dos membros que estão interessando sobre essa questão então é um momento bastante interessante é verdade e também as pessoas às vezes pensam também sentem dó da pessoa que é surda fala não deixa não precisa participar da igreja não precisa aprender o evangelho só porque é surda e não sabe o que é bom o que é ruim em comparação do que é certo o que é errado que não sabe o que significa o que podem ir para o céu já tem a salvação só por causa que é uma pessoa com deficiência verdade o surdo é capaz sim de aprender o evangelho e ter o espírito santo forte e se converter sim o surdo em comparação com o vinte é uma pessoa que sabe coisas ruins sabe coisas boas sabe agir bem ou agir ruim sabe as coisas que são certas ou erradas não é uma pessoa especial que precisa de dó e que todos os surtos vão para o céu o surdo sabe o surdo conhece e precisa ter esse ensinamento do evangelho e precisa ter esse testemunho e testificar das coisas que são verdades ele também tem livre arbítrio a única coisa que impede é a comunicação o principal é a comunicação é a língua por exemplo vocês já imaginaram vocês aprenderam a língua portuguesa mas ir direto para uma escola que é inglês ou francês ou italiano por exemplo eles estão se comunicando e você vai ser colocado nessa escola você consegue se comunicar tão rápido assim ou você se sente excluído porque as pessoas estão falando e você não está entendendo em comparação também uma pessoa surda ela se sente bastante excluída assim e por exemplo também o surdo também não escuta nada ele vê as pessoas falando mas não sabe o que que é o que acontece o que está acontecendo ele é visual ele vê as expressões vê o que está acontecendo certo eu fico pensando refletindo por exemplo eu não sei a língua não sei nada como eu vou me comunicar como como eu vou ajudar a pessoa com deficiência a se sentir incluída junto como ela vai fazer para ela se sentir melhor dentro da igreja então o importante o importante principal é não por exemplo sentir desesperado porque a pessoa surda está ali a pessoa surda não é um monstro um terror a a única coisa diferente mesmo principal é a língua é bom tentar ser gentil cumprimentar convidar falar falar bem vindo por exemplo mas eu não sei libras como é que eu faço escreva escreva em português e mostre em gestos em classificadores com as expressões seja gentil e também com desenho às vezes por exemplo se se a pessoa ver isso ela vai começar a se interessar e você pode pesquisar também na internet sobre libras por exemplo mas por exemplo uma pessoa aparece e na escola na faculdade ou na família que sabe libras se você conhecer uma pessoa que saiba libras também chame se você não cumprimentar nem nada é muito chato esteja junto com a pessoa por exemplo escreva mostra tenta as estratégias desenhando alguma coisa assim às vezes por exemplo você pode aprender uma palavra um sinal perguntando para a pessoa surda e ela pode te ensinar vocês podem trocar conhecimento e ensinar sobre o evangelho é uma grande oportunidade de verdade é uma grande oportunidade de conhecer pessoas e também a cultura é uma cultura nova é muito importante é uma grande oportunidade que o senhor abençoou e também dentro da igreja algumas pessoas como elas se sentem incluídas como as pessoas com deficiência se sentem incluídas chama conversa para que elas se sintam acolhidas certo o principal é observar as pessoas igual como se fosse sabe as ovelhas você vai servir servir essas pessoas por exemplo a pessoa com deficiência você servir ajudar essa pessoa o senhor tem essa proposta agora é sobre os surdos eu entendo que às vezes os surdos se sentem esse limite quando entra na igreja e como podemos dar essas dicas certo eu penso que assim o Néfi ele teve o apoio de sua família ele nasceu dentro da igreja de Cristo mas tem surdos que não tem família que apoiem tem essa limitação eu fico pensando é tu me contou que o surdo também é possível pensar em uma nova estratégia tem uma grande barreira mas é possível pensar em mais estratégias por exemplo no tempo de hoje temos a tecnologia temos a internet é possível bastante coisa em ajudar por exemplo não tem um intérprete não tem uma pessoa mas pessoalmente mas é possível pedir virtualmente esse apoio é uma grande oportunidade sim uma grande proposta do senhor certo e também a tecnologia foi uma grande visão que o senhor teve nos dias de hoje vocês tem essa limitação de como eu vou entender as coisas da igreja por exemplo por exemplo usem o celular para que possam ver o intérprete se ele mora em outro lugar se você conheceu outro intérprete de outro estado de outra cidade te chame para que ele te ajude e também interpretar ou uma dica também às vezes vocês gostam mais pessoalmente como fazer uma pessoa que se encontrar uma pessoa que realmente se interesse chame para se tornar amigo e você ensine libras ensina e ele vai se tornar fluentemente porque o espírito vai ajudar também a se tornar muito fluente então tem várias estratégias também é verdade porque se ajudamos e temos esse relacionamento de ajudar uns aos outros hoje tem uma proposta para nós e nós dois acreditamos fortes nisso acreditamos muito forte no Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo não deixou vocês abandonados Jesus Cristo tem uma proposta e tem um objetivo para vocês se sentirem acolhidos dentro da igreja de Jesus Cristo dentro do evangelho e também dentro da igreja os missionários também eu quero explicar sobre o pregamento evangelho explica que nós temos a capacidade de ter o dom de línguas é possível e não esquece que cada um de vocês tem o talento de buscar várias estratégias as pessoas ouvintes aprenderem Libras e sentir o Espírito Santo orando se esforçando para conseguir ser fluentes e fortes no ensinamento vocês são capazes vocês todos são capazes nós estamos finalizando e queremos compartilhar com vocês uma escritura especial no livro de doutrina e convênios 90 versículo 11 eu vou interpretar para vocês pois acontecerá que nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do evangelho em sua própria língua e seu próprio idioma por meio daqueles que são ordenados com esse poder pela administração do consolador que se derrama sobre eles para revelar Jesus Cristo então Deus entregou a vocês a capacidade de aprender várias línguas e ele sabe ele já preparou essa proposta no mundo temos várias línguas vários idiomas e a Libras também é uma língua vocês podem aprender também tem vários estudos aqui no Brasil tem milhares de estudos que sabe português e Libras é uma preparação para vocês nesse momento é verdade eu fico pensando também que precisamos observar as pessoas observar as pessoas com amor quando observamos as pessoas com amor observamos observamos também o Senhor é importante porque queremos também compartilhar com vocês a nossa perspectiva como membros da igreja de Jesus Cristo como Jesus Cristo vê as pessoas com deficiência e como elas se sentem acolhidas na verdade Jesus Cristo ama cada um de vocês e complemento também que o Pai Celestial Jesus Cristo o Espírito Santo sabe a língua de todos sabe também Libras então convidamos vocês a se esforçarem a aprender a língua de sinais que o Senhor vai ajudar vocês o Espírito também a aprender uma segunda língua vocês são capazes sim se vocês tiverem dúvidas pensar sobre alguma coisa podem nos mandar os comentários que respondemos então é isso se inscrevam curta nos sigam que vamos dar várias dicas para vocês muito obrigada por assistir nós dois tchau com base em acontecimentos reais conforme registrado no livro de mormon outro testamento de Jesus Cristo e havia um homem entre nós cujo nome era Abinadi e ele começou a profetizar a profetizar a este meu povo pois endureceram o coração contra as palavras do Senhor e não se arrependeram de suas más obras portanto disse o Senhor acontecerá que esta geração por causa de suas iniquidades cairá em cativeiro e a vida do reino é valerá tanto quanto uma vestimenta na fornalha quente quem és tu para nos julgar a menos que se arrependam o Senhor os destruirá completamente da face da terra contudo deixarão um registro atrás de si o qual o Senhor preservará para as outras nações que vierem ocupar a terra levai-o para o rei meu rei meu rei trouxemos um homem diante de ti que profetizou infortunios contra o teu povo e disse que Deus o destruirá e também profetiza infortunios contra a tua vida e ele alega que o Senhor o disse e afirma que tudo isso recairá sobre ti a menos que te arrependas que grande mal fizeste ou que grandes pecados cometeu o povo para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem coloca-o na prisão cometeu Legenda Adriana Zanotto O canal TV Sud informa As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Este é o Jornal Placas de Ouro, diariamente na Rádio Sul de às 8 e 11 da manhã e às 8 da noite, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski, reportagem esportiva de Artur Tagliatti, apresentação geral de Tiago Trindade e edição de Boris Grushka. Oferecimento Artitec Administradora de Condomínios Venha fazer parceria com a Artitec Administradora de Condomínios e administraremos seu condomínio com garantia de tranquilidade e transparência em sua gestão. Envie sua mensagem para 11 99742-5661 ou acesse www.artitecadm.com.br Prefeitura de Jundiaí recebe kits alimentares do Mãos que Ajudam. No dia 25 de junho, usuários da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí receberam doação de kits de alimentos e de higiene pelo projeto Mãos que Ajudam a Aliviar a Pandemia. Ao todo, são 315 kits de cada item a serem entregues em três etapas. A primeira no dia 25 de junho, a segunda no dia 30 de julho e a última no dia 20 de agosto. De acordo com a responsável pelo Mãos que Ajudam na região de Jundiaí, Silmara Rondon Melo. Ainda de acordo com o diretor da Proteção Social Especial da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, Luiz Guilherme Fusquini Camargo, a doação auxiliará no trabalho já desenvolvido. Ele disse Jundiaí desenvolve vários trabalhos para o atendimento à população em vulnerabilidade. A doação é muito bem-vinda pelos assistidos. Acompanhe, nas próximas edições do Jornal Placas de Ouro, outras notícias das doações realizadas pela Prefeitura no Brasil e no mundo para ajudar aos necessitados durante a pandemia. Elder Cook participa da Cúpula da Liberdade Religiosa da Universidade de Notre Dame. Ao lado de vários líderes religiosos mundiais proeminentes, o Elder Quentin L. Cook abordou temas relacionados à música e à fé. Nessa importante oportunidade em defesa da fé, ele afirmou Meu apelo hoje é que todas as religiões trabalhem juntas para defenderem a fé e a liberdade religiosa de maneira que protejam pessoas de diversas religiões, assim como indivíduos que não pertencem a nenhuma delas. Elder Cook discursou com parte do painel de diálogo interreligioso na Cúpula, realizado entre os dias 28 e 29 de junho, no campus da Universidade de Notre Dame, em Notre Dame, Indiana. As próximas Cúpulas serão realizadas em Roma, em 2022, e em Jerusalém, em 2023. Durante seu discurso, intitulado Surdos à Música da Fé, Elder Cook disse que está preocupado com o fato de que as bênçãos decorrentes da motivação religiosa são frequentemente vistas como anti-hépticas, ao que é mais valorizado em nossa sociedade. Aqui na Rádio Sud, você acompanha todas as iniciativas da Igreja ligadas à liberdade religiosa. Fique ligado aqui na sintonia que eleva. Discursos da Semana de Treinamento para Novos Presidentes de Missão Como falamos anteriormente, segue mais um discurso da Semana de Treinamento para Novos Presidentes de Missão. Nele, o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, iniciou seu discurso no seminário para a nova liderança de missão de 2021, no sábado, dia 26 de junho, com uma mensagem reconfortante para a sua singular audiência. O Senhor os chamou, os ama e conhece seu coração perfeitamente. O presidente Eyring disse que os novos líderes de missão, reunidos para o seminário de três dias, podem não ver o Senhor nos seus anjos assim como Joseph Smith e outros profetas viram. Mas vocês sentirão as inspirações e o consulo que ele lhes enviará pelo Espírito Santo. E repetidamente, verão a evidência de que ele foi adiante para preparar seu caminho e o de seus missionários. O Salvador promete que cuidará dos missionários quando forem fiéis, à medida que avançarem em seu serviço, mesmo que adversários tentem atacá-los. Somos gratos pelo vigoroso serviço desses casais que vão pelo mundo para guiar nossos jovens em seus serviços missionários. Informações sobre outros discursos nas próximas edições. Momento Esportivo Oferecimento Artitec Administradora de Condomínios Venha fazer parceria com a Artitec Administradora de Condomínios e administraremos seu condomínio com garantia de tranquilidade e transparência em sua gestão. Envie sua mensagem para 11 99742 5661 Ou acesse www.artitecadm.com.br Olá amigos do Jornal Placas de Ouro, tudo bem? Nessa semana a zagueira da seleção brasileira, Érica, que joga no Corinthians, deu uma entrevista a um site de esportes. Ela enfatizou a solidez da defesa da seleção feminina de futebol e mostrou a importância e o entrosamento entre ela e a atleta sua de Bruna Benítez. A treinadora Pia mostrou dados muito importantes sobre a defesa menos vazada no Péu Olímpico de Tóquio e quando joga Bruna e Érica, o Brasil tomou apenas um gol em dois jogos. Bruna Benítez vem sendo o pilar forte da seleção e com certeza será diferencial para o Brasil nessas Olimpíadas, que contribui trazendo alegrias e orgulho para o nosso país. Ryan White é uma nadadora de Salt Lake City e com 21 anos já foi considerada 10 vezes a nadadora do ano. E em 2021 conseguiu carimbar sua vaga para as Olimpíadas de Tóquio e fará parte da equipe norte-americana de natação. Em entrevista à revista Deseret, ela afirma Não sei que idade tinha quando comecei a dizer isso às pessoas. Eu dizia aos amigos que queriam sair e brincar comigo e sempre respondia não, eu tenho que nadar, eu tenho que ir para as Olimpíadas e se eles ficassem chateados quando não pudessem ir jogar, eu diria, tenho que me preparar e estar 100% pronta. Depois de anos de treino árduo e muitas conquistas, ela conseguiu a tão sonhada vaga para representar o seu país nas Olimpíadas. O seu primeiro treinador afirma que desde pequena ela já era um diferencial e que tinha um talento único e com isso incentivou e preparou treinos específicos para a sua preparação para os Jogos Olímpicos. Ela, como uma atleta versátil, tem títulos com nado de costas, borboleta e livre. Com isso, ela será um trunfo para a equipe e com certeza fará a diferença. Fiquemos atentos a esse nome e veremos um grande talento representando a igreja e seu país. Agora um convite especial para você. Sim, você aí. Caso você seja um atleta em sua cidade, o conheça um. Lhe convidamos a contar a sua história. Estamos ansiosos para saber a sua trajetória no esporte. Temos muitos atletas que são importantes em diferentes esportes, como Lucas Cipollini, jogador com recordes de enterradas, e Gui Deodato, no basquete. Muzia Rodrigues, no atletismo. E temos muitos outros que ainda precisam contar a sua história. E queremos ouvir cada uma delas. Então entre em contato por meio de nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. Essas foram as notícias dessa semana. Assim me despeço, Arthur Taliati, para o jornal Placas de Ouro. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Arthur Taliati, pelas informações do Mundo dos Esportes. Novas diretrizes anunciadas para a realização de casamento civil. A primeira presidência de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez uma revisão nas condições sob as quais oficiais da igreja poderão realizar casamentos civis entre um homem e mulher. Essas são as novas diretrizes agora a serem seguidas pelos celebrantes dos casamentos. Pelo menos um dos noivos, ou a noiva ou o noivo, deve ser membro da igreja. O registro de membro, ou da noiva ou do noivo, deve pertencer à unidade sob a qual o oficial da igreja preside. O oficial da igreja está legalmente autorizado a realizar casamentos civis na jurisdição onde o casamento será realizado. Nem todas as jurisdições reconhecem os casamentos civis realizados por líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para informações completas sobre essas determinações, os noivos devem procurar sua liderança local. Participe da Semana da Educação, realizada nas datas de 20 a 23 de julho, e concorra a diversos prêmios. O evento, 100% online e gratuito, é voltado para jovens de 12 a 30 anos e interessados em melhorar sua carreira profissional, tanto membros como amigos da igreja. Para participar, inscreva-se gratuitamente no site do evento. Além de assistir às lives de forma gratuita e online, os inscritos que permanecerem até o dia 24 de julho no grupo de WhatsApp oficial da Semana da Educação 2021, concorrerão aos sorteios de tablets, smartphones, bolsas de estudo integrais para graduação, pós-graduação e extensão, curso preparatório para Enem, bolsa integral para curso de inglês e muito mais. TV Sud, lança nova programação. A Rede Sud de Comunicação reuniu diversos influenciadores digitais membros da igreja, e acaba de lançar a programação diária da TV Sud, das 8 da manhã ao meio-dia, com reprise das 20 horas à meia-noite. Você poderá contar com conteúdo especialmente preparado para você. Conheça a programação. Oito horas, degustando o Vem e Segue-me. Oito e trinta, que firme alicerce. Nove horas, a luz das escrituras. Nove e trinta, cosplay de retornado. Nove e quarenta e cinco, plano alternativo. Dez e trinta, Victor Neres. Onze horas, Sar Sardente Sud. Onze e trinta, Sara e Nefe. Doze horas, Jornal Placas de Ouro. Para conhecer mais detalhes e saber como assistir, acesse tvsud.com.br. Termina aqui a apresentação da trigésima nona edição do Jornal Placas de Ouro. Apresentado de 4 a 10 de julho de 2021. Uma realização da Rede Sud de Comunicação. Oferecimento. Artitec Administradora de Condomínios. Venha fazer parceria com a Artitec Administradora de Condomínios e administraremos seu condomínio com garantia de tranquilidade e transparência em sua gestão. Envie sua mensagem para 11 99742 5661 ou acesse www.artitecadm.com.br. Artitec Administradora de Condomínios Artitec Administradora de Condomínios Artitec Administradora de Condomínios Artitec Administradora de Condomínios